A lista de presença reside na casa do comparecimento de 310 senhores e senhores deputados. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. A eminente deputada Benedita da Silva fará a leitura da ata da sessão anterior. A ata da quadrigentésima primeira sessão da Câmara dos Deputados, não deliberativa, solene, matutina da terceira sessão legislativa ordinária da 54ª Legislatura. Em 4 de dezembro de 2013, às 10h38, o senhor Henrique Eduardo Alves, presidente, declarou aberta a sessão e deu por dispensada a leitura da ata da sessão anterior. O senhor presidente informou que a sessão destinou-se à entrega da Medalha Mérito Legislativo, Câmara dos Deputados. Saudou convidados presentes, prestou as devidas homenagens e convidou para compor à mesa os senhores André Vargas, vice-presidente, Fábio Faria, segundo vice-presidente, Márcio Bittar, primeiro secretário, Simão Cecília, segundo secretário, Maurício Quintela, Lessa, terceiro secretário, Bife, quarto secretário, Ivonei Queiroz, segundo suplente secretário, Armino Sinai, líder do governo e Arnaldo Faria de Sá, deputado federal. O senhor presidente convidou todos a ouvir o hino nacional, executado pela banda de música da Guarda Presidencial, sobre a regência do primeiro sargento, Mestre Música Jonas. Após a proferir seu discurso, o senhor presidente concedeu a palavra ao senhor Simão Cecília, senhor presidente, senhor Márcio Bittar, primeiro secretário, ministro e a chamada nominal dos agraciados para a entrega da medalha américa do Legislativo Câmara dos Deputados. A primeira presidente, o senhor Fábio Faria, segundo vice-presidente, André Vargas, primeiro vice-presidente, vice-secretário e Maurício Quintela, Alessa, terceiro secretário, que deram continuidade à chamada nominal dos agraciados. O senhor presidente registrou a presença de convidados, reiterou as homenagens prestadas, agradeceu a presença de todos e às 11h45 encerrou a sessão. É a ata, senhor presidente. Esta presidência agradece a abinente deputada Benedito da Silva. Nos termos do parágrafo segundo do artigo 202 do Regimento Interno, esta presidência decide criar comissão especial destinada a proferir e clarecer a proposta de emenda à Constituição nº 309-A, 2013, do senhor padre João e outros, que altera o parágrafo oitavo do artigo 195 da Constituição para dispor sobre a contribuição para a Seguridade Social do catador de material reciclado que exerça suas atividades em regime de economia familiar. A comissão será composta de 20 membros titulares e de igual número de suplentes, mais um titular e um suplente, atendendo ao rodízio entre as bancadas não contempladas, designadas de acordo com os parágrafos primeiro e segundo do artigo 33 do Regimento Interno. Brasília, 4 de dezembro de 2013, Henrique Eduardo Alves, presidente. Nós vamos iniciar os trabalhos encaminhando os pronunciamentos, porque a comissão geral, ela será formada logo mais, quando o seu excelente, o senhor presidente Henrique Alves, chegar por aqui e que possa substituir esse seu suplente. Vamos começar convidando aqui a Bahia, através do eminente deputado Geraldo Simões. Senhor presidente, é para o anunciamento que faço e rogo que seja divulgado no meio de comunicação da Casa, principalmente na Voz do Brasil, dando conta que ontem acompanhei a Frente Parlamentar da Agropecuária e a audiência com a ministra Gleisi Hoffmann, quando discutindo a proposta do ministro da Justiça para a regulamentação do Decreto 1775-96, que trata de demarcação de terra indígena. É insuficiente a proposta do ministro da Justiça, senhor presidente, porque os órgãos do governo federal têm apenas um papel opinativo. A FUNAI continua com poderes imperiais, discricionário, e é isso que está trazendo muita confusão no campo. Portanto, marcamos uma segunda reunião para quarta-feira, às 11 horas, e levaremos ideias para aperfeiçoar a proposta do ministro da Justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Sra. ser atendido, inclusive, na Voz do Brasil. Eu vou pedir a todos os colegas que utilizem o tempo regimental em razão do número de mais de 30 senhores e senhores deputados aqui em sessão do eminente líder, Lincoln Portela, que poderá falar o tempo que deseja. Não, senhor presidente, falarei por um minuto. Manzaga Patriota, senhoras e senhores parlamentares, Eu também quero, eu também quero. não somente estimular a cultura de paz entre os jovens, mas também pretende alertar o público infanto-juvenil em relação a relevantes temáticas, a exploração sexual de crianças e adolescentes, o perigoso universo das drogas, ou mesmo os aspectos referentes à conscientização ecológica, são exemplos de futuras abordagens do projeto um federalzinho lançado recentemente e que já nasce movido por nobres ideais. Obrigado, senhor presidente. O excelente será atendido nos termos regimentais eminente, deputado Cibá Machado e depois do Jesus do Piauí. Sr. Presidente, quero apenas fazer um registro de que os empregos formais no país cresceram 65,7% em 10 anos. São oito anos do presidente Lula e depois a presidenta Dilma. E não adianta a oposição chiar, tentar tapar o sol com a teneira, ficar aqui falando, se lamentando, porque tem sido derrotada em sucessivas as eleições. O Brasil cresce, o Brasil avança, o Brasil distribui renda e eu pedirei que V. Exª pudesse fazer constar o conjunto desta matéria no meu pronunciamento e pedindo ainda que V. Exª possa fazer reverberar nos canais de comunicação desta casa, senhor presidente. Viva o governo brasileiro! O excelente será atendido, eminente senador Cibá Machado, nos termos regimentais. Deputado Jesus Rodrigues, vem chegando ali, faça como Dilma, vote em Jesus. Jesus está contra o Vasco. Presidente patriota, queria aqui, rapidamente, manifestar a minha solidariedade à família do nosso companheiro Marcelo Beda, faleceu agora há poucos dias, dizer que Marcelo Beda era um daqueles políticos que conseguia, ainda com o discurso, motivar e emocionar as pessoas. tive pouca convivência com ele, é verdade, mas as poucas vezes que eu vi, era capaz, realmente, de ser muito claro nos seus pontos de vista, e traçava com muita lucidez os caminhos que deve seguir, que deve motivar um político para o bom exercício do seu trabalho. Então, meus pêssemos aí, a família, e parabéns a Marcelo Beda pela história que ele deixou para nós. Se o presidente se associa à vossa excelência, em homenagem ao querido Marcelo Beda, eminente deputado, Olof e Santo Agostinho. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, nós queremos parabenizar o município catarinense de Anitta Garibaldi. O nome atual do município traduz homenagem aos catarinenses que prestam a grande figura da ilustre mulher nascida lá, Ana Maria de Jesus Ribeiro, a famosa no Brasil e no mundo, o nome de Anitta Garibaldi. O município de Anitta Garibaldi tem sua economia baseada na agricultura, é excepcional município de água pecuária. Sua administração municipal tem projeto que está trabalhando muito em favor do povo de Anitta Garibaldi. Recebeu o título da cidade dos lados desde a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Parabéns aos 8.623 habitantes, o atual prefeito, Ibonir Fernandes da Silva e o presidente da Câmara, Vildemar José de Matos. Parabéns por Anitta Garibaldi. Nós pedimos que seja divulgado na voz do Brasil. Parabéns, Anitta Garibaldi. Vossa Excelência será atendido nos termos regimentais. Agora o telefonista Mauro Benevides e depois o Benjamim da Paraíba. Senhor presidente, em solenidade a ser realizada às 17 horas de amanhã, deverá imporçar-se em novo mandato à frente da Defensoria Pública do Ceará, doutor André Coelho, que se predispõe, com a colaboração de seus pares, a prosseguir na ingente tarefa de patrônear as causas dos carentes ser necessitados perante as instâncias do Poder Judiciário. A condição subdefensoria, da Defensoria Geral, foi quando reconduziu a doutora Angélica Bezerra, considerada em 2012, advogada padrão pela UAB do Ceará, em solenidade a ser realizada nos salões do Hotel Vila Galéia. Com apoio do governador Cid Ferragome, e o estímulo da DPEC, entidade que congrega todos os seus ilustrados profissionais, a DPEC de nossa cidade, anseia por completar os seus quadros, garantindo presença em todas as comarcas, marco planificado desde o tempo da anterior Defensora Francilene Gomes, que por quatro anos dirigiu uma importante carreira surgida por Força da Carta em 5 de outubro de 88. O Estado Nauro Benedito será atendido nos termos regimentais. Benjamim Maranhão, da Paraíba. O Presidente Gonzaga é um registro breve que eu quero fazer em relação às emendas individuais que apresentei para entidades que cuidam da saúde da população paraibana. Especificamente, o Hospital do Câncer de João Pessoa, São Laureano, que tem uma história de mais de 50 anos de serviço prestado à população da Paraíba, o Hospital da Sapa em Campina Grande, a Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho em Santa Rita, uma cidade de mais de 140 mil habitantes, além do Hospital Maria Júlia Maranhão da minha querida cidade, Araruna, onde eu fui prefeito, e que vem funcionando há mais de 50 anos também, prestando serviço à população da Paraíba e da região do Curimataú, especificamente. essas ações são importantes dentro da saúde pública para manter vivos esses hospitais filantrópicos que atendem a nossa população e tem toda uma história de serviço prestado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Excelente será atendido nos termos regimentais. Eminente deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Sr. Presidente, eu peço divulgação e registro do meu pronunciamento na íntegra, porque eu estava participando das reuniões parlamentares do Parlaçu e Montevidéu, e não pude me fazer presente no falecimento do nosso grande amigo, Marcelo Beda, parte do nosso convívio existencial. Ele deixou um exemplo de vida irretocável, inquestionável enquanto homem público. E a morte do governador Marcelo Beda é uma perda irreparável para o Brasil. Conheci todo o seu trabalho no legislativo, o seu trabalho enquanto executivo, prefeito e depois governador. e aqui quero manifestar o meu carinho e apreço por seus familiares que conheço e desejar a eles que tenham fé e esperança, consolo e conforto, porque, na verdade, descansou um guerrinho. Obrigado, Sr. Presidente. O excelente será atendido nos temas regimentais. O deputado Jesus encontrou um broche de parlamentar que está aqui com a presidência. Dando continuidade, eminente deputado José Ayrton do Ceará, viajando para o Crato, eminente deputado Edinho Bezzi, o excelente deputado do tempo regimental. José Ayrton é donato para o presidente do Bito. Sr. Presidente, meus colegas parlamentares, falo nessa oportunidade na qualidade de lembra da frente parlamentar e defesa dos aposentados sobre a alteração no fator presidencial. A espírita atribuídos brasileiros aumentou 5 meses e 12 meses. Em 2012, segundo os dados que eu conheci de frente, estatisticamente e também pelo próprio Ministério da Previdência. Vai numa dúvida, muito questionamento sobre essa questão da mudança para o Código da Aposentadoria baseado no fator presidencial. O Ministério da Previdência também fez o seu cálculo. É um trabalhador com 55 anos de contribuição que requerer a aposentadoria a partir de hoje terá que contribuir mais de 153 dias. Por isso, encerro lembrando que para dúvidas, muitas dúvidas na interpretação da população, em especial se vão requerer a aposentadoria. para os presentes muito obrigado. Eminente deputado Arthur Oliveira Maia que permuta com o eixo parlamentar por um minuto. Senhor presidente, senhores deputados, tem sido recorrente a prática do governo federal, não só sobre a presença da presidenta Dilma, mas em outros governos, de, para efeitos do superávit primário, deixar para repassar a última parcela do FPM dos municípios depois do dia 31 de dezembro. O fato, senhor presidente, é que esta atitude tem causado prejuízos irreparáveis a uma plenha de homens públicos, prefeitos, que têm tido as suas contas rejeitadas, porque, como todos nós sabemos, o prefeito no final do mandato não pode deixar resto a pagar. O prefeito faz uma projeção para liquidar as suas dívidas com aquele recurso que vai entrar no dia 30 de dezembro. E o recurso só entra quando ele já não é mais prefeito, no dia 1º de janeiro. Isso facilita, senhor presidente, a vida do governo federal, mas é uma verdadeira falta de respeito com os prefeitos, com os municípios e nada mais. Eminente deputado Costa Ferreira. senhor presidente, senhoras e senhores deputados, tenha satisfação de comunicar da tribuna desta casa a realização de mais um encontro pentecostal do Juventude da Assembleia de Deus em São Luís, que ocorreu no dia 30 de novembro na Praça Maria Aragão. O brilhantinho do evento de Deus também, ao apoio do pastor Zé Guimarães Coutinho, presidente da Assembleia de Deus em São Luís, dos pastores Cláudio Frois e Enos Henrique, coordenadores da UMADERN, pastores de outras denominações evangélicas do governo do Estado e da juventude evangélica Ludovicense. Todos constam a influência positiva e transformadora produzida em ambientes dessa natureza que, na força da palavra de Deus, afasta os jogos da criminalidade e do mundo das drogas. A multidão que ocorreu no evento sabe que o Evangelho é ponto seguro. Portanto, parabéns aos organizadores e apoiadores do Encontro Tentecostal de Jogos da Assembleia de Deus em São Luís pela visão e cuidado com a nossa juventude que Deus retribua a todos. Obrigado. Excelente, será atendido nos termos regimentais e em deputado Amauri Teixeira e cumprimento a gente de trânsito que estão ali nas galerias e para a semana votaremos aquele tão importante projeto dos senhores de todo o Brasil. Amauri Teixeira. Eu quero aproveitar, senhor presidente, quero aproveitar, senhor presidente, cumprimentar os agentes de trânsito da Bahia que estão aqui, as lideranças, a maioria de Salvador buscando a aprovação da PEC 55. Nós conversamos, eu, Arthur Maia, Nelson Pelegrino, Manel Júnior e outros deputados mais cedo haviam conversado com o Hugo Mota, conversando com o presidente da casa, questionando sobre a não inclusão da PEC hoje na pauta, o presidente nos justificou, a pauta está congestionada, mas ele nos assegurou e eu espero e na terça-feira nós votemos a PEC da mobilidade, a PEC 55, que empoderam os agentes de trânsito e melhoram as condições de trabalho e também as condições de trafegabilidade, sem dúvida nenhuma. Continua o PT com o deputado Fernando Ferro, esse grande do Pernambucano. Sr. Presidente, eu queria falar de uma paixão no esporte, o futebol, que move e é movido por paixão. Queria fazer minha homenagem ao Santa Cruz, que saiu do fundo do poço da Série B, está voltando à Série B, uma das torcidas mais apaixonadas do nosso estado. Eu, como torcedor do Nautil, não posso deixar de reconhecer, porque é algo impressionante, manter uma média de público de 30, 40 mil pessoas na Série B, mostra como é um clube querido pela população no meu estado. E é, para nós, motivo de alegria ver essa ascensão do clube, que coloca, como sempre foi, entre os grandes de Pernambuco e o cenário nacional. Nós estamos, portanto, parabenizando essa grande confraternização, comemoração que teve na cidade do Recife, da torcida de Santa Cruz, que nós queremos que cada vez mais ocupe seu espaço de importância. E é inegável que o esporte, o futebol, tenha essa capacidade de mexer positivamente com as pessoas. Espero que esse país possa formar dirigentes à altura da paixão do seu povo, para que o futebol não seja apenas um espetáculo dentro de campo, mas também fora, para poder, evidentemente, conquistar cada vez mais, ter mais sucesso na história do país. Obrigado. eminente deputado Fernando Ferro, como Alvi Rubro, eu quero me associar à vossa excelência, porque Pernambuco está de parabéns, não apenas pela vitória do Santa Cruz, mas pela garra daqueles tricolosos. Convidamos o eminente deputado Manato e a Mauri Teixeira para presidir, para continuar presidente nessa sessão. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria aqui de fazer um registro, parabenizar o nosso governador do estado, Espírito Santo, Renato Casagrande. está aí nas principais revistas e jornais do país, o Espírito Santo é o estado que foi avaliado como o estado que tem a melhor educação no país. A nota altíssima, principalmente em ciências. As escolas do estado do Espírito Santo foram, na grande maioria, reformadas, construídas novas escolas, tendo uma qualidade impressionante da sala de aula com televisão, com vídeo, com computador, com mobiliário de ótima qualidade, os professores sendo capacitados, só nesse último ano, mais de mil professores de matemática foram treinados e capacitados. Então, o governador Casagrande está de parabéns. Mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais investidos no último ano. Isso mostra o carinho que o governador Renato Casagrande tem com a educação do nosso estado. Muito obrigado, presidente. deputado Gonzaga Patriota, Zé Estédrio e Valdeno Pereira. Um minuto para cada um. Senhor presidente, nosso pronunciamento, ele trata exatamente de problemas que a gente, a cada 4, de 5 anos, fala aqui, que são os reservatórios e água do Nordeste, praticamente todos se extinguiram, mas nós queremos aproveitar a oportunidade, senhor presidente, para, mais uma vez, cumprimentar a Guarda Municipal do Brasil, que está ali, de Pernambuco, Petrolina está ali, Olinda, Recife, Paulista, e tantos outros, em nome deles, cumprimentamos a todos. E cumprimentar ao pastor Alcides Alves, que recebeu hoje a maior comenda do Poder Legislativo brasileiro, está feliz da vida, cumprimentar em seu nome todos os evangélicos brasileiros, principalmente, lá de Petrolina. Grande abraço ao pastor Alcides e a todos que receberam esta grande comenda aqui hoje, pela manhã. Zé Estédrio. Valden, Zé Estédrio. Um minuto. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de registrar a presença entre nós, o vereador da cidade de Rio Grande, Flávio Vigilante, que além de vereador, é um sindicalista que defende muito, com muita luta a sua categoria. Mas por falar em sindicalismo, no Brasil, o PIB pode estar crescendo baixo, em torno de 2%, mas os bancos brasileiros nunca ganharam tanto dinheiro e dizem que é o setor que mais ganhou dinheiro no mundo, o setor bancário brasileiro. Independente desse crescimento, desse lucro obtido, a gente vê que os trabalhadores bancários não têm tido ganhos que acompanhem, muitas vezes, nem a inflação. Por isso, quando se trata de banco privado, tem suas lutas, nós gostaríamos que o governo brasileiro, através dos bancos estatais, tratasse de forma igual os bancários, independente de qual o banco e o cara em cima do barranco a deixar o endereço. Deputado Valderno Pereira, PT Bahia, um minuto. Presidentes, senhores deputados, senhores deputados, no dia de ontem, 3 de dezembro, o Ministério da Educação, através de publicação no Diário Oficial, divulgou a lista de 42 municípios que foram pré-selecionados para a implantação do curso de medicina através de instituições particulares. A Bahia foi contemplada com seis municípios e eu quero destacar o município de Eunápolis. O prefeito Neto Guerriere, com seu empenho, com sua determinação, com o apoio do vereador Lucas Leite e com o apoio do nosso mandato, conseguiu que o município de Eunápolis fosse pré-selecionado para a instalação de um curso de medicina naquele município. O que será, sem dúvida nenhuma, um vetor de desenvolvimento e expansão daquele que é um dos municípios mais próximos da Bahia, assim como do desenvolvimento de toda a região. Parabéns ao prefeito Neto Guerriere, ao vereador Lucas Leite e à população de... Deputados Afonso Rã, Marcelo Almeida e Paulo Feijó. Um minuto para cada um. Presidente, queria dar o meu discurso como lido e também na voz do Brasil os meios de comunicação. Se refere à cadeia do carvão mineral, onde nós precisamos fomentar a geração de energia utilizando a condição dessa matriz, em especial no sul do país, região de Candiota, região carbonífera no Rio Grande do Sul e também Criciúma em Santa Catarina. Nós firmamos um convênio agora, na segunda-feira, com o governo chinês, aliás, com a associação chinesa, que hoje utiliza exatamente dez vezes mais essa geração de energia. E, inclusive, com tecnologia de baixo impacto ambiental, com sustentabilidade. E é nessa linha que nós estamos trabalhando e hoje, à noite, nós teremos, convoco como presidente da Frente Parlamentar do Carvão, também, à nossa diretoria da Frente. Deputado Marcelo Almeida, um minuto. Obrigado, senhor presidente. Queria só comunicar aos paranaenses, nessa noite, haverá uma reunião com o vice-presidente da República, Michel Temer, e com a bancada dos deputados estaduais do PMDB, para convencer ou tentar perceber se ainda há essa possibilidade e fazermos que essa dupla PT, PMDB, Dilma e Michel Temer seja replicada no estado do Paraná. E, se isso não for possível, que a gente também tenha um candidato próprio. Essa é a ideia do jantar. São dez deputados estaduais. A percepção que a gente tem é que não é só o estado do Paraná que vive esse momento, um pouco dessa dificuldade, dessa aliança nacional, ser replicada nos seus estados. Então, venha usar esse minuto para declarar que essa noite, no fundo, vai ter uma tentativa e mais uma conversa para que o vice-presidente da República exponha a sua posição e que os deputados estaduais do PMDB também coloquem as posições deles sobre essa aliança PMDB-EPT ou candidato próprio. deputado Paulo Roelto Peijó, primeiro Rio de Janeiro, um minuto. A prefeita Rosinha Garotinho receberá hoje na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro o título de benemérita do estado do Rio de Janeiro. A primeira mulher a governar aquele estado. com muita justiça a Assembleia reconhece os feitos, os avanços que o estado do Rio teve no governo da governadora Rosinha Garotinho, consolidando o seu antecessor, o governo do seu esposo Antônio Garotinho no estado do Rio de Janeiro. A governadora Rosinha Garotinho diminuiu as desigualdades sociais daquele estado como também materializou uma agenda de crescimento econômico muito importante no estado do Rio de Janeiro. E são em boa hora a Assembleia reconhece o valor da ex-governadora prefeita Rosinha Garotinho. Parabéns. Nós vamos iniciar a comissão geral. O presidente já chegou. A nossa ministra de assuntos para as mulheres. O presidente está concedendo aqui uma clândia. Vou chamar mais três de um minuto, presidente. O presidente é bom. Rodrigo Castro, Rodrigo Castro, um minuto. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, venho aqui registrar que no próximo dia 13 em Minas Gerais haverá um grito dos prefeitos, o grito do Basca contra essa situação injustificável que se encontra as finanças municipais graças graças ao desprezo do governo federal para com os municípios de todo o país. Quero aqui chamar a atenção, senhor presidente, que é uma falta de sensibilidade da presidente Dilma manter essa atual política de asfixiar os municípios. Esse movimento tem o apoio da AMM capitaneada pelo presidente Toninho Andrada e tem certeza será um movimento para o bem de Minas e para o bem do país. Porque quem sofre com a crise dos municípios, é claro, é a população que deixa de ter acesso a serviços indispensáveis de qualidade como educação, saúde e infraestrutura. Nós queremos, senhor presidente, a valorização dos municípios brasileiros. Deputado Chico Lopes, Dava Figueiredo, Celso Maldano e Valmir Assunção. Os últimos minutos e Carlos Souza. Sr. Presidente, eu quero parabenizar o secretário de Educação Municipal de Fortaleza, professor Ivo Gomes, e na pessoa dele também, parabenizar o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que é uma emenda de nossa autoria que autoriza um terço da carga horária que os professores de fora de sala de aula. E nesse sentido, nós queremos parabenizar porque o Ceará, aliás, Fortaleza, é uma iniciativa que a maioria dos governadores, a maioria dos prefeitos alegam que tem que fazer com mais concurso para o professor caso venha colocar esse um terço para funcionar. E Fortaleza não teve essa linha de raciocínio e eu fico muito feliz de ser professor e ter a compreensão do Estado, neste caso, a prefeitura, que dá uma condição melhor ao professor do lugar dele levar uma quantidade de prova, trabalho para corrigir em casa, será feito no próprio colégio. Deputada Dalva Figueiredo. Dalva Figueiredo, Celso Maldana. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria de registrar que tive a satisfação de participar na última quinta-feira, dia 28 de novembro, em Chapecó, noeste catarinense, da entrega do troféu O Desbravador, que homenageou empresas e pessoas responsáveis pelo crescimento do município com base no movimento econômico e imposto recolhido em 2011. Para essa edição da premiação foram selecionados 563 empresas e 40 produtores rurais, com o maior destaque. Então, eu gostaria só de encaminhar esse nosso pronunciamento, senhor presidente. Eu vou aproveitar, presidente, do presidente, agradecer a ele, marcou a pauta aí, saudade, Nildo Júnior, lá da Bahia, em nome dele, todos os agentes de trânsito. O presidente marcou a pauta da PEC com 55 para terça-feira. Vou passar, presidente, para o presidente, Valmir Assunção e Carlos Sousa para os últimos do minuto. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, quero trazer aqui um estudo feito pela Superintendência de Estudos Econômicos Sociais da Bahia, que apresentou no último trimestre o Brasil cresceu 2,3%. A Bahia cresceu 3,4%. Isso mostra a decisão do nosso governador Jacques Wagner com toda a sua equipe, mesmo nós vivendo uma das piores secas da história da Bahia, mesmo assim, nós estamos crescendo bem, estamos crescendo mais do que o Brasil. Isso é a demonstração da força e da determinação da sua equipe para fazer com que a Bahia possa diminuir a desigualdade social com muitas políticas públicas, com sintonia com o governo federal. É esse esforço da equipe do governador Jacques Wagner e isso parabeniza sobretudo o secretário da Casa Civil Rui Costa que tem feito todo o empenho, senhor presidente. Deputado, último orador, deputado Carlos Sousa, está esperando já há algum tempo. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é só para parabenizar a USP, a Universidade Federal de São Paulo pela pesquisa realizada aonde diz que mais de 50% de toda a riqueza produzida na Zona Franca de Manaus é destinada ao governo federal. para ser preciso, senhor presidente, 54,42% de toda a riqueza do que nós produzimos na Zona Franca de Manaus é repassada ao governo federal. 27,28% é distribuído entre os funcionários empregados lá do Distrito Industrial de Manaus e apenas 1,82% fica para os donos das empresas e empresários. portanto, senhor presidente, para tirar aquele mito de que a Zona Franca de Manaus sangra o tesouro nacional quando isso não é verdade e aproveitando em ser, senhor presidente, nada mais justo para dar um presente ao Manauaras e aos amazonenses, nós avaliarmos, aprovarmos a PEC da prorrogação da Zona Franca de Manaus ainda no final do recesso. Obrigado, senhor presidente. Pois não, em relação à Zona Franca de Manaus está um entendimento com a Banca de São Paulo e que incluiu também o mesmo direito para a informática. Então, estamos tentando esse acordo já há quase 30 dias, tomara que desse certo a gente possa votar a lei de justiça para o Estado do Amazonas. Senhoras e senhores deputados, neste momento, transformo a sessão plenária em comissão geral destinada a discutir o fim da violência contra a mulher. Sobre a mesa, a disposição do senhor parlamentar a disposição destinada a quem quiser fazer a luz da palavra. O tempo é reservado a cada um dos expositores estará limitado a cinco minutos. Convido a compor a mesa, já estão aqui a deputada Erika Tocai, autora do requerimento, a quem parabenizo pela... Cadê a Erika? E pela iniciativa. A ministra Leonora Minaculti, secretária de Política para a Mulher, que muito nos honra com seu prestígio e sua presença nesta oportunidade. Deputado Alcione Barmalho, procurador da Mulher na Câmara dos Deputados, e a deputada Jô Soares, Jô Moraes, deputada Jô Moraes, a combativa deputada de Minas, embora seja paraibana do Nordeste, coordenadora-geral da bancada feminina da Câmara dos Deputados. Composta a mesa, eu queria dizer, inicialmente, aos senhores deputados, aos senhores deputados, e ao Brasil, que nos assiste pela TV Câmara, que esta Comissão-Geral, além de expressar o repúdio das câmaras de deputados a qualquer forma de violência contra a mulher, constitui excelente oportunidade para discutir maneiras de acabar de vez com esta manifestação criminosa de prepotência que agride o conjunto da sociedade brasileira. saúdo, portanto, ao nosso deputado Erika Cocay, pela iniciativa do requerimento para a realização do debate de tamanha importância. Tenho a condição de que os temas tratados a partir de agora contribuirão no aperfeiçoamento de normas e políticas públicas capazes de dar resposta adequada a esse tipo de agressão à dignidade, à integridade física e psicológica e à vida de muitos cidadães do nosso país. Ressalto que esta casa mantém o compromisso de lutar pela superação da violência de gênero, aspectos dissociados da luta maior pela construção da cidadania do Brasil. Nesse sentido, não pode deixar de mencionar avanços obtidos desde a aprovação da Lei Maria da Penha. É evidente que se pode apontar dificuldades na implementação de vários dos seus dispositivos. É evidente que há muito a fazer em termos de mudanças de mentalidade e de alocação de recursos materiais para segurar essa eficácia. Afinal, não é de uma hora para a outra que se consegue modificar práticas herdadas de uma cultura machista como a nossa. Por outro lado, é justo registrar que em seus quatro primeiros anos de vigência de 2006 a 2009, a Lei Maria da Penha proferiu de base para a Justiça proferir quase 80 mil sentenças definitivas. Além disso, o relatório da Central de Atendimento da Mulher. O Lixo 180 dá conta de que, só no ano passado, o serviço prestou mais de 700 mil atendimentos. A maioria é referente a informações sobre direitos femininos, mas com a quantidade enorme de denúncias de agressão. E esse dado finaliza mudança de comportamento de fundamental relevância, pois sem denúncia não se pode sequer pensar em punir os criminosos, muitos dos quais, por sinal, pessoas próximas das vítimas, o que relegava o problema ao ambiente doméstico, dificultando sua solução. também devem ser instalada a instalação até o primeiro semestre do ano passado de 66 varas organizadas de competência exclusiva para ações decorrentes de violência contra a mulher. Hoje, existem cerca de 500 delegacias específicas nesse tipo de atendimento e 160 núcleos especializados funcionando em distritos policiais comuns, além de 220 centros de referência de 72 casas de abril. São números ainda tímidos frente à amplitude do problema, mas já são reveladores de efeito pedagógico da aplicação da lei, cujos resultados se tornarão mais abrangentes à medida que se terminar pela sociedade a certeza da posição rigorosa das agressões motivadas por questão de gênero. não há dúvida de que mobilizações como esta proporcionada pela Comissão Geral podem estimular a obtenção de tais resultados de modo mais rápido e consistente. Agradeço a presença de todos e desejo que tenhamos um proveitoso trabalho na tarde de hoje. Com a cena palavra, agradecendo a honra da presença, mesmo por sua agenda muito lotada de ocupação e compromisso, mas tem questão de vir aqui para prestigiar esse ato e numa referência e numa referência a ela própria concedemos em primeiro lugar a palavra da ministra Eleonora Minacuz. Com a palavra, boa salença ministra. Boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar o deputado Henrique Eduardo Alves, presidente dessa casa, a quem eu agradeço em nome do governo federal e do Ministério de Política para as Mulheres. Agradeço e cumprimento a deputada Érica Tocai por essa iniciativa importante, informativa, explicativa, para que eu pudesse vir aqui e explicar as políticas do governo. Cumprimento a deputada João Moraes, presidente, coordenadora da bancada feminina e a deputada Elcione Barbari. Cumprimento a toda a bancada feminina e agradeço todo o apoio que a bancada feminina tem dado às nossas políticas e às nossas ações. E agradeço também e cumprimento a todos os deputados parlamentares que também não têm poupado esforço para nos ajudar. Eu falarei aqui, evidente, nesse dia tão importante, um dos 16 dias de ativismo contra a violência à mulher e também um dia que nós comemoramos a campanha internacional valente não é violento, homem não bate em mulher, eu tenho a responsabilidade como ministro de Estado de expor as políticas do governo federal para o enfrentamento a essa chaga que corrói a nossa sociedade. Em março, a presidenta Dilma Rousseff lança o programa Mulher Viver Sem Violência. Ele está passado? Tem? Mas enquanto ele me coloca, eu vou aproveitar o tempo, vou continuando a falar. O programa tem uma premissa básica que é implementar de fato a lei Maria da Penha como uma lei de Estado em todos os rincões do país. Chamamos como na saúde de uma cobertura universal e integrar este serviço que é um conjunto de ações estratégicas para promoção, qualificação, humanização dos serviços públicos de atendimento às mulheres em situação de violência de maneira integrada. Para este programa foram investidos 310 milhões de reais. São seis ações. A construção da Casa da Mulher Brasileira nas 26 capitais e no Distrito Federal com o terreno da União e foram investidos 116 milhões. Estão investidos um aprimoramento e a transformação da central de atendimento 180 de ligue para a DISC que começará em dezembro. 25 milhões humanização e adequação dos IMLs e hospitais de referência para atendimento com respeito e qualidade às mulheres vítimas de violência sobretudo no caso de violência sexual. 20 milhões centros em uma tentativa de cobrir todas as fronteiras secas do nosso país para evitar e tentar erradicar o tráfico de mulheres e de crianças para a fim de exploração sexual. Terão investido 5,5 milhões de reais. Unidades móveis estratégicas que já estão em funcionamento para enfrentamento às mulheres do campo e da floresta para enfrentamento à violência que essas mulheres sofrem no campo. foram 44 milhões duas para cada estado e campanhas de conscientização são 100 milhões investidos em campanhas de conscientização três campanhas já foram ao ar que eu falarei sobre elas rapidamente e dois das três campanhas faltam cinco campanhas que são fundamentais para mudar a mentalidade da população brasileira e a sociedade abraçar essa causa. adesão nós já tivemos 19 adesões de estados prefeituras de capital juízes todo o sistema judiciário segurança e defensoria pública dos estados em 19 estados Rio Grande do Sul Santa Catarina que será amanhã Paraná São Paulo Rio de Janeiro Espírito Santo Mato Grosso do Sul Minas Distrito Federal Bahia Teauí Telegite Alagoas Paraíba Rio Grande do Norte Maranhão Ceará Amarona Zirronaí até dezembro faremos em Campo Grande Mato Grosso e em Terezina no Teauí é oferecer a todos os serviços relacionados ao enfrentamento à violência contra as mulheres no mesmo espaço que acolhendo as mulheres apoiando para que elas se libertem dos ciclos da violência e nós além desses recursos para a Casa da Mulher Brasileira que é em terreno da União 15 terrenos já estão de propriedade da Secretaria de Política para as Mulheres nós faremos a manutenção de custeio dessas casas por dois anos nessas casas nós teremos uma brinquedoteca para as crianças que acompanharem as mães ou as mulheres ficarem com profissionais durante o atendimento atendimento de ciclo social sobretudo aquele imediatamente pós o trauma da violência e o que tem manutenção a delegacia especializada juizado promotoria especializada defensoria e um serviço do sistema S de qualificação e promoção das mulheres para inserção no mercado de trabalho que chamamos de emprego e renda e um alojamento de passagem com dez leitos para as mulheres que não tiverem onde se permanecerem no máximo de dez a quinze dias e uma novidade é a central de transporte com transporte que buscarão as mulheres aonde elas estiverem após a ligação delas para o 180 ou a entrada delas num pronto-socorro ou em uma delegacia daquela cidade ou de municípios polos esta é a casa que foi construída o projeto é do arquiteto que está conosco e em parceria com o Banco do Brasil e nós contratamos o Banco do Brasil para executar o projeto executivo e a obra no momento nós temos editais já arrematados no Banco do Brasil esta semana para o projeto executivo e adequação a seis terrenos e em disputa ainda estamos com 20 terrenos cujo Banco do Brasil está negociando a partir de hoje ou amanhã nos bregões então nós estamos muito avançados e a nossa proposta é até junho de 2014 inaugurarmos onze casas nas capitais e onze casas já com atendimento os estados estão empenhadíssimos as prefeituras e todo o sistema judiciário o C80 que é o Disque Denúncia que opera desde ele está ele opera desde 2006 e ele não tinha muita resolutividade porque não tinha uma um link direto para o atendimento mais resolutivo para as mulheres e nós estamos em teste para a transformação do Ligue em Disque e a ampliação está prevista em inauguração para 2014 na humanização do atendimento a presidenta Dilma em agosto assinou sem veto sancionou sem veto além de a lei de atendimento integral e universal às mulheres crianças e meninas vítimas de violência sexual e incluindo a contracepção de emergência para que aquelas meninas e mulheres estupradas possam ter acesso a contracepção de emergência e não em gravidade se foram investidos 20 milhões a parceria com o Ministério da Justiça Ministério da Saúde e nós para adequar os espaços dos IML fisicamente inclusive melhorar a rede de hospital de referência e capacitar os profissionais que já estão em processo da segurança pública e da saúde para isso é o novo isso que eu falarei agora para a coleta e a guarda do vestígio do estupro porque não existe crime sem a denúncia e sem a prova então esse dado é fundamental e para os centros especializados de fronteira seca nós investimos nos três já assinados com os municípios que é a triplice de fronteira é em Pacaraima também e no Oiapoque 440 mil para o aprimoramento desses centros especializados para evitar banir o trato de mulheres e crianças para a exploração sexual entra aqui uma relação binacional com os países e os ministérios das relações interiores e da justiça e da saúde que estamos totalmente envolvidos e mais nove centros de fronteira que eu vou apenas listá-los por favor Jaguarão e Santana do Livramento com a divisa com o Uruguai Foz do Iguaçu Corumbá não Foz do Iguaçu já tem Corumbá com a Bolívia Ponta Porã já tem Brasileia na Bolívia Tabatinga no Amazonas Pacaraima com a Venezuela Bonfim e Oiapoque com a Guiana Francesa desculpa alguns erros aqui de digitação mas passa por causa e as centrais as unidades móveis estratégicas para as mulheres do campo e da floresta que são essas aqui que é a primeira vez que o Estado chega de fato para o enfrentamento à violência contra as mulheres com uma política ali nós teremos uma delegada um defensor e uma pessoa do juizado e uma psicóloga e acidente social que estão fazendo o percurso definido pelos Estados e pelas gestoras secretárias de mulheres de cada Estado já foram 40 milhões foi uma emenda e nós investimos e é dois ônibus são dois ônibus para cada Estado e já foram entregues 30 ônibus e esses 30 ônibus quase 100% desses 30 ônibus já estão em funcionamento a similaridade do primeiro que entrou em funcionamento está aqui a secretária do DF a Ogami que já pôs o ônibus para rodar já está atendendo e no primeiro dia dos 16 dias de ativismo que é o dia 25 de novembro todos os ônibus saíram eu saí com a secretária e a secretária Sida aqui no Distrito Federal e sem dúvida nenhuma já temos resultado do impacto da chegada desses ônibus e para terminar no Amazonas quando eu estava aderindo me pediram barcos para atendimento à população ribeirinha e na mesma hora eu atendi e aí fiz uma parceria com a Caixa Econômica nesse barco agência da Caixa Econômica que ele percorre Amazonas Pará e São Francisco teremos salas lá de atendimento profissionais vão andar naqueles barcos vão navegar naqueles barcos e atender as mulheres ribeirinhas que é uma necessidade enorme e a SPM entregará um ano que vem fora esses três dois barcos só de violência e as campanhas já com o Conselho Nacional de Justiça a compromisso e a atitude a Lei Maria da Penha é mais forte que já passou campanha do Ligue 180 uma campanha que está no ar nas redes de televisão chama Despertar Mulher Você Pode então muita gente já viu e uma que nós lançamos sexta-feira passada atrasada no Rio de Janeiro em parceria com a Redé que é uma ONG de mulheres a Ford Foundation e avô que é quem ama abraça fazendo escola então é um clipe com hip hop e crianças do ensino médio e fundamental cantando que quem ama ajuda quem ama cuida e não mata e existe uma parceria com o MEC Conselho Federal de Educação que essa campanha já entrou no currículo do ensino médio e fundamental então o lema nosso é mulher dizer sem violência pode entrar que a casa é sua porque ela entra machucada e sai curada então eu quero aqui dizer terminando agradecendo e eu acho que com essa apresentação tão detalhada do programa eu respondo em nome do governo federal várias aliás quase todas as questões surgidas pela CPMI da violência é a primeira vez que nós temos um programa de estado para o enfrentamento à violência muito obrigado e eu conto cada vez mais com o parlamento e com essa casa aqui muito obrigado eu quero agradecer e parabenizar a ministra Eleonora pelo trabalho que desenvolve a frente do seu ministério provando aqui a sua capacidade e seu compromisso com a mulher brasileira e com a democracia em nosso país eu deixo a presença para a mesa ainda a deputada Elimi Lopes autora do projeto que deu origem à lei 11.479 de 2007 que instituiu o dia 6 de dezembro como dia nacional de mobilização de homens pelo fim da violência para as mulheres a deputada Elisa Araújo que é o nosso padre e a secretária de estado convidando para a mesa Algamir Amanda Ferreira secretária de estado da mulher do distrito federal comparecer para participar conosco também a diretora Sr. Presidente Sr. Padre Queria fazer uma solicitação só primeiramente gostaria de parabenizar todas as mulheres a condição dos trabalhos e só já solicitação para o senhor e para a mesa para que a gente coloque em pauta a PEC 55 foi amplamente debatida eu fiz parte da comissão especial para que os agentes de trânsito de todo o país de forma especial da cidade de Uberlândia e só lembrando que a PEC ela não cria o órgão executivo nem o piso remuneratório então não tem nenhum taxe financeiro então fazer essa gestão sei que a vossa excelência está olhando com muito carinho já recebeu inclusive uma comissão das servidores para que a gente possa colocar o mais rápido possível a pauta 555 na pauta dessa casa e a gente pode aprovar fazendo justiça a milhares de trabalhadores de todo o país obrigado eu quero informar ao deputado Wellington que o colégio de Lys discutiu a matéria hoje e entre as PECs programadas para a votação para os próximos dias mas atendendo a convocação do vossa excelência que esteve lutador por essa PEC junto com tantos outros parlamentares eu asseguro que tamporei o colégio de Lys e depois de uma terça-feira votarmos a PEC 55 no deputado a camisa dele que já recebi até a camisa que já está comprometido com a causa deputado Wellington terça-feira votaremos por tanta PEC 55 atendendo a convocação de tantos parlamentares conselho a palavra para a deputada Erick Tocai PT e Justiça Federal Senhor presidente estamos aqui no dia de hoje nesta comissão geral fazendo uma discussão absolutamente relevante para a sociedade brasileira digo isso porque estamos no bojo dos 16 dias que se transformam em 21 dias no Brasil porque desde o dia 20 de novembro nós estamos em movimento as mulheres deste país para que possamos enfrentar a violência que ainda indica de forma muito nítida e de forma muito doída que nós não fizemos o luto do colonialismo nem fizemos o luto da escravidão e digo isso porque estamos em movimento o movimento que tem o dia 25 de novembro como o marco que é o dia internacional de combate à violência contra a mulher mas que tem ainda o dia primeiro que é o dia de enfrentamento a AIDS onde nós pontuamos a feminização da AIDS outra expressão da lógica sexista e machista que está em curso neste país passamos pelo dia 6 onde lembramos o massacre de Montreal onde um jovem adentra uma universidade e assassina várias mulheres no Canadá e diz ao assassiná-las só quero as mulheres porque dizia eles que as mulheres não poderiam estar num curso de engenharia porque aquele espaço não era um espaço a ser preenchido por mulheres e nesse dia 6 de dezembro nós lembramos que todo homem tem que ter um compromisso de enfrentar a violência contra a mulher vossa excelência está carregando o laço branco e o laço branco significa o compromisso para que nós possamos movimentar homens e mulheres na perspectiva da construção de uma sociedade justa e uma sociedade onde os princípios fundantes da nossa constituição que fala não à toa indignidade humana possa percorrer e preencher todos os espaços todos os cantos todas as dobras e particularmente todos os lares deste país estes 16 dias que aqui no Brasil fazemos em 21 dias se encerram no dia 10 de dezembro porque dia 10 de dezembro é o dia internacional dos direitos humanos e é arremedo de direito humano uma sociedade que não constrói a igualdade de direitos entre homens e mulheres a igualdade de direitos entre homens e mulheres transborda a vida das próprias mulheres porque se espraia para o conjunto da sociedade e nos dá a nítida a nítida noção do que é ser ser humano ser ser humano porque quando enfrentamos a violência contra a mulher enfrentamos tudo aquilo que subalterniza as mulheres que desumaniza as mulheres e fazemos portanto este luto o luto de um colonialismo que diz com razão Gacy Ribeiro foi construído e teve como instrumento de dominação a violência contra mulheres neste país um colonialismo onde o país repartido em tiras entregue aos amigos do rei criou um sentimento patrimonialista de que aquelas pessoas não se sentiam donas apenas da terra mas também se sentiam donas das mulheres donas das crianças donos do que não lhe pertence porque a mulher não é propriedade de um homem por isso digo que quando estamos nesta luta também fazemos o luto da escravidão porque nós estamos reafirmando a condição humana e condição humana pressupõe a condição de sermos sujeitos da nossa própria história sujeitos dos nossos sentimentos sujeitos dos nossos desejos sujeitos do nosso corpo sujeitos de nós mesmas ou seja lutamos pelo direito de ser como bem diz Clarice Lispector é preciso lutar pelo direito de ser de ser mulher sem nenhuma dor então portanto enfrentamos nesses 21 dias toda sorte de violência a violência a violência que subalterniza a violência que anula a violência que se consegue medir quando se mede o nível de mulheres que sofrem na pele e na alma os hematomas de uma sociedade sexista mas há uma violência que nós não conseguimos medir apenas conseguimos sentir e ela é tão concreta que muitas vezes temos a impressão que podemos cortá-la com uma faca e eu falo da ditadura da perfeição que atinge as mulheres quando adentram espaços culturalmente ocupados por homens e eu falo dos vários papéis que são jogados para as mulheres para que ela seja perfeita em todos os aspectos da sua vida é como se a sociedade dissesse vai ocupa teu espaço público mas o espaço doméstico é exclusividade sua por isso a bancada feminina seu presidente tem uma postura muito clara no que diz respeito a flexibilização do regime para aqueles homens que podendo não pagam a pensão alimentícia porque entendemos que isso significa abrandar uma lógica e permitir que as mulheres continuem sendo sobrecarregadas na dupla jornada na tripla jornada por isso existem muitas discriminações que não se consegue medir apenas se consegue sentir agora existe uma violência a violência doméstica que é o universo que atinge mulheres e crianças que é absolutamente destruidor desta condição humana e digo isso porque na rua nós somos seres anônimos ninguém sabe quem nós somos é em casa que nós somos nós mesmas é em casa que nós temos as nossas relações mais caras e existem milhões de mulheres neste país que não querem voltar para casa e não querem voltar para casa porque o objeto do seu desejo e do seu amor será o agressor porque pessoas que se relacionam e muitas vezes o homem vai invadindo e arrancando pedaços da própria mulher e vai invadindo a mulher com o seu desejo e quando a mulher olha para dentro de si ela se vê sem nada dentro ela se percebe como o espelho do desejo do homem e foi desumanizada despersonalizada e muitas vezes consta essas mulheres e decidem enfrentar esta situação são vítimas de crueldade que a bancada feminina já trouxe para este plenário da Mara Rúbia que perdeu a capacidade de ver em função da lógica sexista ou a própria Maria da Penha que é vítima de forma concreta e inconteste dessa lógica sexista que precisa ser desconstruída para que nós possamos dizer bater no peito e dizer que vivemos em uma democracia porque os direitos da mulher estão sendo respeitados porque a condição humana está sendo arrancada e está sendo possuída e apropriada pelas mulheres deste país digo para cada um e cada um de vocês nós mulheres em 1940 não podíamos praticar o esporte que queríamos se quiséssemos praticar porque deveríamos seguir as instruções do ministério nós mulheres na década de 30 no início dela não tínhamos o direito de votar esta desconstrução da desumanização tem sido feita arrancando fiapos de vida da sociedade para construirmos um amanhã que seja um amanhã onde estejamos todas e todos plenamente zeivados desta condição humana por isso o presidente venham aqui e parabenizo a secretaria de políticas para as mulheres porque pela primeira vez temos uma política de estado para enfrentar a violência contra a mulher que não pode ser invisibilizada pela naturalização que é construída pela subalternização das mulheres pela hierarquização dos seres humanos nós estamos aqui para dizer que alguns dizem que este ministério que a secretaria de políticas para as mulheres é um ministério desnecessário esses não entendem a importância fundamental de termos políticas para as mulheres para que possamos ter uma cultura de paz ou nós carregamos e damos centralidade a agenda de igualdade de direitos de equidade de gênero ou não teremos os elementos necessários para construir uma cultura de paz porque vamos naturalizar perenizar a subalternização de seres humanos a desumanização simbólica e muitas vezes literais através do feminicídio que atingem tantas tantas mulheres nesse país encerro então presidente de forma absolutamente simbólica absolutamente simbólica dizendo é o dia do laço branco no dia 6 de dezembro é o dia para que tenhamos todas e todos compromisso na construção de uma sociedade igualitária justa e uma sociedade pautada na paz encerro dando voz portanto a Guimarães rosa quando diz que neste correr da vida que às vezes embrulha tudo que ora estica que ora aperta que ora desassossega que ora se aquieta é fundamental que tenhamos coragem e coragem nós mulheres temos para vivendo a dor e a delícia de ser mulher fazer com que a delícia supere a dor da discriminação e para que possamos fazer valer simbólica de boboar quando diz que queremos ser nós mesmos resta a presença da senadora Ana Rita Vanessa que eu tive também aqui a deputada Fábio Moraes também na nossa mesa e nesta hora eu gostaria de aproveitar para convocar os deputados homens para comparecer ao plenário é importante que os deputados ouçam o que as mulheres estão dizendo no plenário esta tarde então quero convocar os deputados que estão os seus gabineteiros que venham ao plenário para que possam participar dessa sessão que é importante ouvir o grito das mulheres deste país convoco os senhores parlamentares a comparecer ao plenário e eu no gesto de homenagem também quero passar a presidência desta casa para que possa presidir mostrando o simbolismo da força das mulheres deste plenário e nesta câmara eu pediria que presidisse a sessão a minha querida deputada Elçane Barbalho eu queria nessa oportunidade agradecer essa oportunidade que o presidente nosso presidente Henrique Eduardo Alves está nos dando e dando prosseguimento nós chamaremos a Betânia Cristina Souza de Assis que ela é diretora do centro de referência para atendimento às mulheres vítimas de violência Sônia Liberdade pelo PMDB Ai que bom Gostaria de convidar a deputada Elir para colocar o laço no nosso presidente simbolizando a adesão dos homens a esta grande campanha e não a violência Boa tarde a todos e a todas quero cumprimentar através do presidente da câmara o senhor Henrique Eduardo e a ministra Eleonora e através dessas duas autoridades cumprimentar toda a mesa Agora nesse ato também eu quero agradecer aos deputados federais a deputada federal representando Rondônia Maria Ralf e ao líder do governo ao líder da câmara no PMDB Eduardo Cunha que me oportunizaram de estar aqui nesse momento representando o estado de Rondônia cumprimento também neste ato o secretário o senhor Pimentel o secretário do estado da saúde de Rondônia que se encontra aqui nesse momento Rondônia hoje ele tem 52 municípios e temos uma fronteira extensa e uma das vias principais é a Bolívia o estado de Rondônia apresenta-se atualmente infelizmente no 15º lugar do ranking nacional com taxa de 4,8 de femicídio por 100 mil mulheres e Porto Velho a capital onde eu estou diretora do centro de referência que atende a mulher vítima de violência sonho de liberdade e onde aqui também estou representando todas as mulheres do estado de Rondônia e de modo especial a rede de enfrentamento a mulher vítima de violência porto velho também é o 14º no ranking nacional a capital mais violenta do país através de dados da Cebelo e também do relatório da comissão lista parlamentar o estado de Rondônia eles têm tem se atentado a minimizar a violência contra a mulher na implementação de políticas públicas para essa demanda a violência física e a psicológica são as que predominam também no estado de Rondônia a violência física 44% e a violência psicológica 20% e a sexual 12% e a nossa demanda são mulheres vítimas entre 20 a 50 anos em 2003 em 2013 através do relatório da comissão lista parlamentar produzida pelo senado federal e pela câmara dos deputados podemos ter subsídios para discutir e implementar essa política pública de enfrentamento à violência contra a mulher tivemos a visita no estado de Rondônia dia 10 de outubro de 2013 em missão oficial essa comissão que aqui alguns representantes parlamentares se encontram onde houve várias visitas oficiais com os órgãos que compõem a rede de enfrentamento à violência contra a mulher e o objetivo principal era uma audiência pública para se conjunto com o movimento de mulheres e os órgãos do governo discutirem o maior fortalecimento na questão da violência contra a mulher então o resultado desse trabalho foi o fortalecimento de um grupo de trabalho que aqui estou representando também para discutir especificamente o tema violência contra a mulher visando uma composição da câmara temática no pacto de enfrentamento à violência contra a mulher no estado de Rondônia e as nossas propostas aqui representando o estado de Rondônia é a implementação hoje da delegacia 24 horas da delegacia da mulher que hoje atualmente só funciona até as 13 horas a gente sabe que no município de Porto Velho e no estado de Rondônia não tem hora para começar uma violência contra a mulher principalmente acontece no final de semana feriado e fora do expediente implementação do botão do pânico e da patrulha Maria da Penha implementação da Casa Maria Casa Mulher Brasileira Casa Abrigo Estadual efetivação e implementação do pacto nacional de políticas públicas para as mulheres coordenadoria municipal que hoje só temos lá em Porto Velho e Candeia capacitação aos funcionários da saúde da lei Ponto Sorte Então para concluir eu não posso deixar de dizer que a gente não pode deixar de lembrar os avanços que o governo Dilma teve em relação a mulher vítima de violência mas essa quebra desse silêncio da mulher vítima de violência requer um compromisso uma dedicação e uma integração entre os órgãos da saúde segurança assistência social o judiciário e todo o movimento social de mulheres mulheres unidas somos mais fortes aqui representando o estado de Rondônia obrigada e aqui nesse ato eu quero entregar as propostas do estado de Rondônia a deputada federal Maria Raup que eu sei que ela é incansável vai efetivar várias propostas que aqui o estado de Rondônia está entregando em mãos a deputada federal Maria Raup parabéns meu amor muito obrigada Betânia em seguida nós chamaremos a Flávia Cusinell que ela é coordenadora das relações multiparitárias da executiva da Secretaria Nacional da Mulher do PSDB Mulher e queria ressaltar a senadora Vanessa Graziotti que é procuradora da Mulher no Senado e também a deputada Goreste Pereira que também já tomou assento com a palavra Flávia por gentileza Cusinell boa tarde a todas que os homens também se sintam contemplados com o meu boa tarde a todas que assim nós somos contempladas contempladas tantos anos e nunca reclamamos então boa tarde a todas quero cumprimentar quero quebrar um pouco o protocolo e cumprimentar a mesa em nome da nossa ministra que está fazendo um trabalho republicano onde Goiás tem muito a agradecer as políticas públicas que estamos levando no enfrentamento a todas as violências contra as mulheres bem eu estou aqui representando hoje o PSBB Mulher Nacional o qual dentro do partido nós estamos fazendo um trabalho de chamamento dessas mulheres das militantes para que venham participar deste enfrentamento e junto nesses encontros que nós estamos fazendo durante todo em todo o país ministra nós estamos pedindo para que elas tragam os conflitos as dificuldades as políticas públicas que estão funcionando e que não estão funcionando nos seus estados e municípios para que a gente possa fazer uma identificação porque cada estado cada município tem a sua especificidade então a gente vai apresentar futuramente tanto para o ministério através do nosso partido do PSBB Mulher através da nossa presidente Solange Jurema que eu gostaria até de ressaltar aqui que foi a primeira ministra de política para as mulheres quando Fernando Henrique criou a secretaria da mulher foi Solange Jurema primeira ministra e que vamos apresentar isso em relação as políticas públicas que nós temos um governo que é o governo do estado de Goiás que tem uma secretaria de política para as mulheres o qual Goiás vem sempre traçando caminhos republicanos de buscar políticas públicas que possam desenvolver ações para que a gente minimize essas situações de enfrentamento à violência mas ministro eu gostaria de falar uma coisa falamos muito sobre a violência doméstica mas o ciclo da violência doméstica ele é a física ela chega a ser o último ou penúltimo estágio dessa violência sabemos que a violência ela começa com a violência psicológica com a violência moral então eu gostaria de chamar aqui a nossa a senhora para que a gente possa desenvolver políticas de prevenção para que a gente possa não ter mais trabalharmos somente com a violência doméstica que a gente venha fazer um trabalho também para falar muito sobre a violência psicológica moral a patrimonial a qual nós estamos com um caso muito sério de espelionato onde existe um conflito delegacia da mulher delegacia especializada isso seria de quem por que na polícia civil se entende que é um crime porque vem de identidades enfim na delegacia da mulher entra que foi o companheiro que normalmente o espelionatário ele se aproxima da vítima ele tem uma fera um caso ele casa com a vítima internalizada pelo companheiro que a gente venha pensar também nessas políticas públicas para a gente estar levando a sociedade e aqui eu coloco o estado de Goiás coloco o PSDB mulher à disposição de toda a bancada inclusive também da ministra para que a gente possa trabalhar junto porque o enfrentamento a violência contra a mulher não é de ninguém são de todas as mulheres dependentes de religião partido ou outro segmento quase qualquer um grande abraço e obrigada pela oportunidade senhora eu pediria a deputada Irine Lopes falar um pouco isso é uma solicitação do livro da nossa ministra que gostaria de ler o livro ok deputada Irine ela é autora do projeto que deu origem à lei 11.489 de 2007 que institui dia 6 de dezembro como dia nacional da mobilização dos homens pelo fim da violência contra as mulheres boa tarde a todas e a todos cumprimentar a nossa presidenta abraçar carinhosamente a nossa ministra da Leonora em seu nome toda a sua equipe que parte foi da minha equipe porque eu tenho muito carinho em nome da deputada João Moraes cumprimentar todas as nossas colegas parlamentares da brava bravíssima bancada feminina no congresso cumprimentar a senadora Ana Rita que foi relatora da CPMI da violência contra a mulher cumprimentar a nossa ex-colega senadora Vanessa Graziotinho eu quero dizer nesses 5 minutos que nós que eu tenho aqui que o que me motivou a propor a lei do laço branco foi a mais profunda convicção de que todos os governos podem propor as melhores e mais profundas políticas públicas prever recursos que os parlamentos podem na discussão do orçamento fazer com que dentro do orçamento tenha recursos suficientes para viabilizar os programas mas mesmo que essa utopia se transformasse em uma realidade é impossível superar a violência contra as mulheres se não tiver uma revolucionária mudança de comportamento na sociedade brasileira e mundial não há possibilidade a possibilidade de que as mulheres sozinhas superem e avoquem como tarefa sua a superação deste dado inconteste de que existe uma violência que não tem outra motivação que não seja gênero não há outra motivação não é motivado por nenhum tipo de desavença não é motivado por nenhum tipo de disputa é motivado pelo fato de que o pensamento majoritário na sociedade é de que o homem é superior a mulher e que a mulher tem que ser submissa aos homens apesar de estarmos no século 21 apesar de que a comunicação de massa é em tempo real apesar de todos os avanços científicos tecnológicos apesar de tudo isso nós ainda somos atrasados o suficiente para termos que conviver com 40 mil mulheres mortas em uma década isso não tem paralelo não tem paralelo com estados nações que estão em guerra reconhecida pela ONU não existe essa possibilidade portanto quando os homens e por que que nós falamos os homens não queremos generalizar mas tem sujeitos na história a história não é feita abstratamente tudo é material na história quem agride quem coloca sobre cárcere privado quem bate quem priva da liberdade quem sequestra bem quem submete a violência moral e psicológica e quem mata são homens no espaço privado onde as mulheres deveriam estar protegidas portanto a aprovação no Brasil a exemplo do que acontece nos outros países do mundo da lei do laço branco que foi proposto que vieram ao meu gabinete os homens que iniciaram no país este movimento lá no Recife que sempre foi marcado como um estado de muita violência contra as mulheres embora lamentavelmente o meu estado é ocupa já há alguns anos o primeiro lugar em homicídio de mulheres então se os homens não se juntarem a nós para fortalecer a companhia a elaboração e a execução das políticas públicas que aqui eu quero fazer um parênteses para dizer que a minha experiência como ministra me mostrou que o governo federal e o governo da presidenta Dilma é um exemplo disso pode estar muito bem intencionado de fazer um programa substancioso como esse que nós vimos a Eleonora a ministra Eleonora aqui apresentar mas se não tiver parceria com estados e municípios não tem como viabilizar então homens e mulheres juntos na elaboração na fiscalização da execução dessas políticas e homens e mulheres dentro de casa fazendo uma resolução na educação das crianças para não começarmos a repetir desde pequenininhos dentro de casa que as mulheres são sublimitas aos homens que as universidades possam dar condições de que o laço branco não seja um pedaço de pano pendurado no peito mas que seja uma nova postura da construção de respeito e dignidade às mulheres brasileiras muito obrigada Obrigado deputada dando prosseguimento olha vamos ter que aceitar que a nossa ministra ela vai viajar agora para Santa Catarina né e precisa pegar o avião para poder se deslocar então nós agradecemos sinceramente por todo o apoio por todo o seu empenho que a secretaria tem dado a essa luta nós sabemos que nós devemos continuar contando com o seu trabalho com a sua força dando prosseguimento eu convidaria a doutora Algamir Amantia do PC do B de indicação ela é secretaria de Estado da mulher do Distrito Federal dotu do da 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 do Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar a deputada Elcione Barbalho, em nome de quem cumprimento todos os demais parlamentares da mesa. E gostaria, nesses minutos que nós temos, apressar um pouco acerca das políticas que o governo do Distrito Federal vem implementando nesses últimos três anos do mandato do governador Agnello Queiroz. É importante destacar que, desde o início, o governador Agnello reconheceu a importância de se ter políticas diferenciadas, voltadas para as mulheres, como uma forma de empoderá-las e de garantir concretamente o enfrentamento à violência. Nesse sentido, o primeiro movimento que foi feito foi na perspectiva de fortalecimento dos equipamentos públicos de atendimento às mulheres, de forma que hoje nós temos 13 equipamentos em pleno funcionamento, mas também temos outros equipamentos sendo implementados. Mas não são só os equipamentos, também foi possível a ampliação e qualificação dos profissionais que ali trabalham. compreendendo, entretanto, a complexidade da violência contra a mulher, uma outra medida tomada pelo governo foi em relação à construção e implementação de políticas de autonomia para as mulheres. Nesse contexto, as políticas de saúde, por exemplo, foram políticas implementadas e que têm avançado substantivamente como as políticas de enfrentamento, tanto ao câncer de mama, quanto àquelas de enfrentamento à violência, de forma que hoje o Distrito Federal é a única unidade da federação que tem 10 UTIs e isso viva para mulheres, tem no Hospital de Brasília, no Agamib, um atendimento diferenciado para as mulheres que são vítimas da violência. Mas nós também atuamos na perspectiva da desconstrução dessa cultura, porque temos a clareza de como essa cultura machista, pautada no patriarcado, como é que ela vai contaminando toda a lógica da nossa sociedade e que responde concretamente pela violência contra as mulheres, seja a violência pela desigualdade de gênero, a violência doméstica e familiar. Nós, então, investimos nas políticas vinculadas à educação. E nas políticas de educação, nós atuamos tanto na formação dos profissionais, que têm a responsabilidade de garantir o direito das mulheres, como os profissionais de segurança, os profissionais de saúde, para fazerem a notificação compulsória, mas fomos também para o investimento nas nossas escolas, nos nossos estabelecimentos de ensino, exatamente pela compreensão de que a mudança nessa sociedade, de uma forma de compreender o mundo, ela demanda uma atuação mais permanente da educação escolar. E é nessa caminhada que nós criamos um programa, que é o programa GBS Fazendo Gênero na Escola, onde estamos vindo para fazer o debate com professores, coordenadores de escola, e vamos lançar ainda nesse mês o Jogo da Mulher, que é uma atividade lúdica para envolver as crianças, desde o início da escolarização até o final do ensino médio, para que elas aprendam a conviver com conceitos como emancipação, autonomia, empoderamento, direitos da mulher e lei Maria da Penha, como parte do seu cotidiano. O desafio também se amplia para o que diz respeito à segurança pública. Nós tivemos, por parte da CPMI da violência, o, só concluindo, a declaração de que nós temos a melhor delegacia do Brasil. Mas nós não apenas investimos em termos de espaço, mas fortalecemos os profissionais que atuam na segurança, de forma que hoje nós temos indicado uma outra delegacia da mulher em Seilândia, que é a primeira cidade do Distrito Federal no campo da denúncia contra a violência, e temos também outros procedimentos como a determinação de que no campo das ocorrências apareça a questão da violência contra a mulher, da lei Maria da Penha, porque, inteligente, a CPMI também evidenciou a dificuldade com os dados referentes à morte das mulheres. Mas eu quero encerrar dizendo que, por um lado, a CPMI teve a oportunidade de verificar... Por um outro lado, a gente pode dizer que a presença da CPMI, ela implicou também em avanços das políticas aqui no Distrito Federal, porque um dos indicadores, que era termos uma unidade de orçamento e de gestão como elemento fundamental para a implementação das políticas, ela foi criada a partir das reflexões empreendidas pela CPMI. E é por isso que eu gostaria de cumprimentar a deputada João Moraes, cumprimentar a senadora Ana Rita e todas as parlamentares dessa Casa que, ao desencadearem no nosso país um debate acerca de um tema que foi invisibilizado historicamente, elas trouxeram para a pauta e obrigaram que o Executivo ou todos os organismos de Estado se debruçassem sobre a temática e pudéssemos concretamente fortalecer a rede de atendimento às mulheres. Boa tarde a todas as companheiras, companheiros, mulheres lutadoras que estão presentes ali, não só aqui no Congresso Nacional, mas presentes nos Estados, atuando nas instituições, nos movimentos sociais, em defesa das mulheres brasileiras e, em particular, pelo enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu quero saudar toda a mesa, nas pessoas da ministra, que já precisou de se retirar, mas reconheceu o trabalho que o governo federal tem feito e a ministra essa interlocutora juntamente ao governo e à sociedade e os governos estaduais na implementação de políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Quero cumprimentar a presidenta dessa audiência, a deputada Eucione Barbalho, procuradora dessa casa. Cumprimentar também a senadora Vanessa Graziottin, que é procuradora do Senado Federal. E cumprimentar a deputada Jô, que foi a presidenta da comissão que investigou a violência contra as mulheres. Cumprimentar também a Ogami, secretária da mulher aqui do DF, e todas as demais deputadas e deputados aqui presentes. De forma bem breve, eu quero dizer que é sempre muito orgulho, é um orgulho muito grande para nós mulheres, termos a possibilidade de apresentar ao Brasil um relatório da comissão parlamentar mista de inquérito, essa comissão presidida pela deputada Jô Moraes, que foi uma grande lutadora, parceira, esteve presente em todos os momentos, e eu como relatora me senti muito feliz e também fortalecida com a presença não só da deputada Jô, mas de todas as deputadas e deputadas, senadores e senadoras que compuseram essa comissão parlamentar mista de inquérito, que teve como objetivo apurar a situação de violência contra as mulheres do país e também analisar se o Estado brasileiro estava sendo omisso ou não na implementação de políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Esse trabalho durou um ano e meio, de março do ano passado até julho deste ano, onde nós aprovamos um relatório que contém 1.045 páginas. Tivemos como metodologia deste trabalho a realização de diligência nos Estados, a realização de audiências públicas em todos os Estados visitados e também aqui no Senado Federal, além de pedidos de informação a todas as unidades da federação. A CPMI visitou 17 estados, mais o Distrito Federal, dialogou com governadores, presidentes dos tribunais de justiça, com ministro público, defensoria pública, parlamentares, movimentos de mulheres em todos os Estados visitados. O diagnóstico que nós apresentamos é um diagnóstico geral da situação de violência, mas também um diagnóstico específico de cada Estado e, de um modo geral, nós vimos que os problemas são muitos de enfrentamento à violência contra as mulheres. De um modo geral, nós vimos que os equipamentos existentes, eles ainda são insuficientes para atender toda necessidade. A maioria deles se concentra nas regiões metropolitanas e que as regiões do interior ainda carecem de um atendimento maior. Vimos ainda que um dos grandes problemas é a questão orçamentária, os recursos ainda não são suficientes, faltam servidores na maioria desses espaços, também há uma carência de capacitação desses servidores. A CPMI apresenta diversas recomendações, 73 recomendações gerais e recomendações específicas para cada Estado. Apresentamos também projetos de lei, uma parte desses projetos está tramitando aqui na Câmara dos Deputados e uma outra parte no Senado Federal. Na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto do feminicídio foi feito recentemente em uma audiência pública a pedido dos senadores para que pudéssemos debater melhor esse tema. Esperamos que ele seja ainda votado agora, antes do recesso. E esperamos, além de outros projetos que foram apresentados, alterando a lei de tortura, uma pequena alteração também na lei Maria da Penha e outros projetos foram apresentados para que tenhamos um conjunto de legislações que fortaleçam a legislação existente, em particular a lei Maria da Penha. Por último, eu faço aqui um apelo, porque está aqui no Congresso o projeto de resolução que cria a Comissão Especial de Monitoramento dos Desdobramentos da CPMI. Sabemos que este projeto de resolução já foi lido, mas falta ser aprovado em sessão do Congresso Nacional. Então, faço aqui um apelo aos nossos presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, que votem o mais cedo possível o projeto de resolução. Finalizo a minha fala, deputada, agradecendo a oportunidade, me colocando à disposição. Sabemos que as demandas são muitas, mas nós sabemos que esse tema tem tomado um espaço importante das agendas e que boas iniciativas estão surgindo já. Muito obrigado, senadora Ana Rita. Dando prosseguimento, nós chamaremos agora o Prefeito Municipal de Vitória do Espírito Santo, Luciano Santos Rezende. Vamos ouvir agora a voz de um homem, dessa luta junto conosco. Boa tarde. Eu vou economizar os cumprimentos, pedir permissão a todas, para que eu possa usar melhor o tempo que me foi dado. Quero cumprimentar a todas as componentes da mesa, valorosa mulheres, na figura da deputada Elcione Barbalho, procuradora da Mulher da Câmara dos Deputados. Quero agradecer de forma muito carinhosa o líder da bancada do PPS, deputado Rubens Bueno, pelo convite em nome da bancada para participar dessa importante sessão da Comissão Geral para discutir o fim da violência contra a mulher. Eu estou aqui acompanhado do diretor do Fórum de Vitória, doutor Marcelo Menezes Moreiro, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, doutor Pedro Valls Feu Rosa, que é a instituição parceira do Botão de Pânico, Botão do Pânico, desenvolvida em Vitória e Espírito Santo, que é o objeto da apresentação que nós vamos fazer. E também estou acompanhado da Nadine Gasman, que é representante do escritório da ONU Mulheres no Brasil, conosco. Nós temos um desafio que é mundial em relação à violência doméstica em torno da mulher. E no Espírito Santo, esse ano, nós desenvolvemos um projeto piloto com o Tribunal de Justiça, que logo na solenidade de assinatura, senhora presidente, eu suspeitava que esse projeto iria ter uma repercussão no Brasil e no mundo muito rápida, por uma característica muito especial. Eu fui deputado e fui vereador por quatro mandatos, sou médico, professor, e sempre discuti muito as questões relacionadas ao ser humano e à família e à saúde. E aprendi com uma presidente de um organismo não governamental, dona Margarita Martim, que a violência doméstica tem uma característica muito especial. Ao fechar a porta da residência, do lar, você junta vítima e agressor. E ninguém entra naquele espaço. As instituições só chegam naquele espaço depois do fato consumado. Quando o Tribunal de Justiça do Espírito Santo propôs o botão de pânico, eu me lembrei rapidamente dessa frase. E, naquele momento, eu tive a certeza que nós íamos poder entrar dentro do espaço do lar, na forma de instituição, e agir presentivamente. Então, eu peço a todos que tenham um pouco de paciência. Eu vou aqui projetar rapidamente algumas informações sobre o botão de pânico, não vou tomar muito tempo, para que possa ser mais preciso na minha exposição. Essa é a nossa bela capital, Vitória e Espírito Santo, capital do Estado, querida ilha, cidade muito bonita, e que enfrenta alguns desafios, como índice elevado de violência contra a mulher. O botão de pânico, o botão do pânico, ele é uma ideia que é muito simples, basicamente funciona com a ação do Tribunal de Justiça e a Guarda Municipal de Vitória, quebrando o silêncio e cooperando com todas as lutas que são desenvolvidas no país e no mundo, para diminuir essa agressão. Nós temos a Guarda Municipal, associada ao Tribunal de Justiça, numa ação que tem tido uma repercussão muito grande. Apresentamos o botão do pânico à ONU Mulheres, agora no mês passado. O botão do pânico recebeu o prêmio Inovare do Sistema Judiciário na categoria Tribunal de Justiça, uma importante premiação no país na semana passada, numa sessão presidida pelo ministro Joaquim Barbosa, o nosso presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, doutor Pedro Valls, recebeu essa premiação. E ele é um projeto muito simples que envolve a tecnologia de um botão que, pressionado por mais de três segundos, aciona a central de vídeo monitoramento da Guarda Municipal, em Vitória, e faz com que nós tenhamos o áudio, naquele momento, gravado no ambiente, já servindo como prova e servindo como documento numa possível ação. A Guarda Municipal em Vitória tem chegado em intervalos de três minutos a, no máximo, dez minutos. A ordem é que a patrulha mais próxima faça a primeira abordagem e a nossa equipe, a nossa viatura, Maria da Penha, venha logo em seguida com os instrumentos especializados para avaliar melhor o caso. Depois de instituído o botão de pânico na nossa cidade, nenhuma das mulheres que tiveram acesso ao botão de pânico, essa foi a primeira mulher que recebeu o botão de pânico, sofreu qualquer agressão. Na cidade, com 150 botões de pânico, foram quatro prisões e nenhuma agressão a essas mulheres. Esse vídeo é rápido de alguns minutos e demonstra, não sei se o áudio pode ser ouvido aqui. não tem como. O vídeo tem uma legenda, é muito rápido, eu peço então para que possam acompanhar pela legenda. Peço desculpas da ausência do áudio. O vídeo tem uma legenda, não sei se o áudio. 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 A lei Maria da Pé foi concedida para proteger as pessoas. A lei Maria da Pé foi concedida para proteger as pessoas. A lei Maria da Pé foi concedida para proteger as pessoas. A lei Maria da Pé foi concedida para proteger as pessoas. A lei Maria da Pé foi concedida para proteger as pessoas. A lei Maria da Pé foi concedida para proteger as pessoas. A lei Maria da Pé foi concedida para proteger as pessoas. A lei Maria da Pé foi concedida para proteger as pessoas. A lei Maria da Pé foi concedida para proteger as pessoas. A lei Maria da Pé foi concedida para proteger as pessoas. A lei Maria da Pé foi concedida para proteger as pessoas. A lei Maria da Pé foi concedida para proteger as pessoas. A lei Maria da Pé foi concedida para proteger as pessoas. A lei Maria da Pé foi concedida para proteger as pessoas. A lei Maria da Pé foi concedida para proteger as pessoas. A lei Maria da Pé foi concedida para proteger as pessoas. A lei Maria da Pé foi concedida para proteger as pessoas. A lei Maria da Pé foi concedida para proteger as pessoas. A lei Maria da Pé foi concedida para proteger as pessoas. A lei Maria da Pé foi concedida para proteger as pessoas. Jô Moraes, ambas que coordenam a Secretaria de Mulheres na Câmara dos Deputados, Jô, coordenadora da bancada feminina, deputada Alcione, procuradora da mulher aqui na Câmara, quero cumprimentar a Secretária de Mulheres de Política para as Mulheres do Distrito Federal, querida Algamir, cumprimentar a deputada Iris, cumprimentar a deputada Flávia, através das quais cumprimento não só as deputadas, companheiras, mas sobretudo os deputados, os companheiros que estão aqui participando dessa sessão. E dizer da importância e do simbolismo deste gesto que faz a Câmara dos Deputados no dia de hoje, de chamar uma comissão geral para debater a violência que infelizmente as mulheres sofrem ainda em nosso país. Isso é um gesto mais do que simbólico, é uma demonstração do comprometimento e do envolvimento do Parlamento brasileiro nessa luta que não é só das mulheres, mas é uma luta de toda a população brasileira. Porque uma sociedade segura se faz também com famílias que estejam seguras. E infelizmente os dados mostram que a violência contra as mulheres nesses últimos tempos vem aumentando de forma significativa e preocupante. Então nós que somos parlamentares brasileiros, as mulheres, mas também os homens, precisamos entender que além de elaborarmos as leis, e a gente tem procurado fazer um grande esforço para aprovar os projetos que visam o enfrentamento à violência e outras questões que dizem respeito também à busca e à construção de uma sociedade mais justa, onde homens e mulheres tenham o mesmo tratamento, os mesmos direitos e também os mesmos deveres, mas que para além da construção do arcabouço jurídico brasileiro, nós somos uma casa eminentemente política. Aqui chegamos com o voto da população brasileira, seja na Câmara ou no Senado Federal. Então temos também como obrigação acompanharmos o cotidiano da política brasileira, a eficiência na aplicação das leis. E nesse aspecto eu quero aqui rapidamente destacar a importância que foi a criação da Secretaria da Mulher na Câmara dos Deputados este ano, como uma estrutura que permite... O desenvolvimento de um trabalho importante e a criação da Procuradoria da Mulher no Senado Federal. Isso é a institucionalização, a abertura das portas do poder público, e nesse caso do poder legislativo, para que nós mulheres possamos levar a nossa luta. E fico feliz de ter visto e ouvido no início dessa sessão o próprio presidente da Casa, deputado Henrique Eduardo Alves, chamar mais do que as mulheres deputadas, mas os homens deputados a participar dessa sessão. Porque nenhuma política tem efetividade, sobretudo as políticas voltadas para as mulheres, se não contarem com a participação efetiva também dos homens. Infelizmente, a violência, como disse, é algo crescente no país, e tenho certeza absoluta que esses 16 dias de ativismo, a campanha do Laço Branco, desenvolvida por todos, não só o poder público, mas as entidades desse país, possam servir de parâmetros. Primeiro, para trabalhar futuramente a nossa sociedade. E segundo, para melhorar o aparato de proteção às mulheres. Quero cumprimentar aqui o prefeito de Vitória, pelas iniciativas que vêm sendo tomadas, não tenho dúvida nenhuma, que esse exemplo dado aqui no plenário da Câmara dos Deputados, e replicado por nós, que faremos a replicação de todas as ações que estão sendo desenvolvidas naquele município, nos ajudará muito no combate à violência que, infelizmente, mulheres, meninas e crianças sofrem ainda nos dias de hoje. Muito obrigada e parabéns à nossa bancada feminina por este evento. Obrigada, senadora Vanessa, nossa procuradora da mulher do Senado Federal. Chamaremos agora a senhora Denise Assunção Fernandes, presidente nacional do PSC Mulher. A doutora Algamir, ela está precisando de se ausentar, tem compromissos agora, e nós queremos agradecer a sua presença, Algamir, e parabenizar por todo o trabalho que você vem fazendo dentro desse segmento da mulher, em defesa das mulheres, e parabéns pelo grande trabalho que você desenvolve. Um abraço e amizade. Senhor presidente, senhoras deputadas, senadoras, demais autoridades presentes, senhor prefeito, eu recebi essa missão do meu líder, do líder do meu partido, com grande satisfação. Participar de uma comissão geral que discute o fim da violência doméstica contra a mulher no Brasil. Um país que tem os índices que nosso país tem, chega a ser vergonhoso. Então, a comissão parlamentar de inquérito foi um avanço muito grande, deputada, quando ela descreve diversas ações, mas é um tema que precisa ser tratado com mais amplitude pelos nossos governantes. As campanhas de conscientização não são o suficiente. O botão do pânico, na minha opinião, é a melhor opção hoje na vida das mulheres que sofrem de violência doméstica, pois eu entendo que ele protege não só a mulher, mas também os filhos que estão inseridos naquele lar e naquela casa onde acontece a violência doméstica. Pesquisadores já disseram e comprovaram que a criança que assiste a violência ela também será um agressor. A Secretaria de Mulheres aqui da casa produziu um trabalho belíssimo ali no corredor do Auditório Freitas Nobre e distribuiu diversos quadros aonde descreve todos os tipos de violência. Tem o quadro que descreve a violência psicológica, a violência sexual, a violência institucional, mas me chamou muita atenção a descrição da violência psicológica, pois quando li, eu percebi que em diversos itens nós mulheres nos identificamos no nosso cotidiano. realmente são coisas que nós passamos no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, nos nossos lares e são atitudes que se repetem corriqueiramente. Eu gostaria de ler, gostaria da atenção de vocês para ler rapidamente a descrição da violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe causa dano emocional e diminuição da autoestima ou lhe prejudica o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões mediante ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição quanto mar, insulto, chantagem, ridicularização, exploração, ilimitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Ora, chamou a minha atenção quando fala diminuição da autoestima, pois nós mulheres sofremos isso com muita frequência. Eu tenho certeza de que todas as mulheres presentes já passaram, já se depararam com determinadas atitudes. Outro fato que chamou a minha atenção no trabalho da Secretaria da Mulher foi quando eu vi descrito ali que as ocorrências estão registradas desde 1957 e 58, ou seja, desde a criação de Brasília. Aí eu penso nas cidades mais antigas, Rio de Janeiro e São Paulo. Concluímos, então, que a violência doméstica existe desde que o mundo é mundo. O tema é de fato global. Deputada Rosângela, querida, sei da sua luta com as mulheres, todas as inoxidáveis parlamentares que aqui estão e eu quero ressaltar o trabalho das mulheres nessa casa, em todas as casas do nosso país. E eu gostaria de lembrar a todas que as casas de apoio e de abrigo que nós temos, quando nós levamos em conta as estatísticas que falam da violência contra a mulher, não só a violência doméstica, mas também no ambiente de trabalho, eu gostaria de dizer que certamente que as casas não são suficientes. E eu me pergunto se as informações hoje não são escassas, se as mulheres não denunciam por não saberem para onde elas vão, se os filhos são menores, eles as acompanharão, eles vão ficar em casa com o agressor e se forem maiores, pois a maior preocupação da mulher certamente é com a família. Eu pergunto para onde vão os filhos, como vai ser a convivência deles. Portanto, eu gostaria de sugerir à Procuradoria da Mulher e à Secretaria e à Secretaria de Política para as Mulheres, mesmo na ausência da ministra, que as informações fossem mais minuciosas para que a mulher se sentisse segura para denunciar e gostaria também de sugerir, Presidenta, que o botão do pânico, que houvesse uma lei que instituísse o botão do pânico em todo o país. Eu quero rapidamente dizer a frase do secretário-geral da ONU que declarou que existe apenas uma verdade universal aplicável a todos os países, culturas e comunidades. A violência contra as mulheres nunca é aceitável, nunca é perdoável, nunca é tolerável. Faço dele as minhas palavras. Agradeço imensamente ao meu partido que me indicou para essa missão e gostaria de expressar a minha admiração às deputadas da bancada feminina que, lamentavelmente, em uma comissão geral de tamanha importância, são obrigadas a ter um plenário esvaziado. Mas isso não tira a importância do tema e nem da discussão do assunto. Muito obrigada, Denise. Em seguida, nós ouviremos a deputada Jô Moraes, que é coordenadora da bancada feminina na Câmara Federal. E é o que hoje é um momento muito especial, porque, nesta comissão geral, pela primeira vez, se falta no plenário desta casa algo que diz respeito aos direitos das mulheres pela bunda. Por isso que eu queria cumprimentar e agradecer à mesa inaugural, ao presidente Henrique, à ministra Leonora e a todos os demais presentes aqui. Queria, neste momento, agradecer aos representantes e às representantes dos movimentos sociais, particularmente dos movimentos de mulheres que aqui compareceram. e fazer um agradecimento muito especial aos homens deputados, nas pessoas do deputado Paulo César, da Comissão de Seguridade, que sempre nos acompanha, na pessoa do deputado Dr. Rosinha, que na Comissão de Seguridade nos oriente, nos dá espaço, e na pessoa do presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Lincoln Portela, parceiro de todas as nossas atividades. Este é o momento que marca uma virada no processo de tratamento daquilo que nós chamamos a chaga social. Hoje, nós temos consciência de que a violência contra a mulher virou uma chaga social em uma década 43 mil mulheres foram assassinadas sete anos depois da Lei Maria da Penha. Nós enfrentamos aquilo que esta causa presenciou, a crueldade expressa no caso da Mara Rúbia, onde o seu ex-companheiro perfurou os seus dois olhos prejudicando a para-vida. O que que nós temos a registrar neste momento? A partir da construção do Pacto Nacional pelo enfrentamento iniciado e conduzido pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, quando ele passou a ter o status de órgão e instrumento vinculado à Presidência da República, a partir do governo do presidente Lula, nós tivemos nesse período algumas conquistas fundamentais. E eu registro que entre elas a assegurar a aprovação da Lei Maria da Penha e os equipamentos dela decorrentes foi uma conquista fundamental. Neste momento o Estado brasileiro arrancou e abraçou para as suas responsabilidades aquilo que tem que ser a responsabilidade do Estado brasileiro que é defender a vida das mulheres. Por isso que eu diria que neste momento nós estamos também registrando o que representou a Comissão Parlamentar Mística de Inquérito da Violência contra a Mulher que tem um diagnóstico dos 27 Estados do Brasil. E este diagnóstico buscou não apenas denunciar aquilo que é o cotidiano da imprensa do nosso país, mas sobretudo conquistar aliados em todos os órgãos e estruturas do Estado brasileiro para que nós pudéssemos fazer a soma de fotos no enfrentamento desse processo. E por último quero dizer que neste momento os homens que aqui estão presentes e que aderiram ao pacto do laço branco do enfrentamento à violência contra a mulher. São parceiros fundamentais para que possam realizar no seu cotidiano e a partir do seu compartilhamento aquilo que é fundamental, a defesa da vida, a defesa das mulheres que estão aí responsabilizadas pela metade da produção econômica, pela metade da produção acadêmica, pela metade das responsabilidades políticas e sociais neste país e que estão tão subrepresentadas como é o caso da nossa íntima presença de 8,7% nesta casa. Cumprimento a todas as deputadas que desbravadamente têm assumido as suas responsabilidades, tomando para si cada uma das 46 exercícios esta responsabilidade. Somos mulheres e podemos. Eu gostaria neste momento de convidar a delegação de representantes do Comissariado de Direitos Humanos da ONU, especialistas do Grupo de Trabalho Especialistas sobre Arte e Descendentes, Mayá Shaly, Angelina, Meirel Fanon, Mendes France, francesa, e assessoria técnica, a Esther Osulari e Sandra Aragón. Sejam bem-vindos a esta casa. Muito obrigada pela presença. Obrigada. 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 A gente se quede em believers por ter ouvido um e um em Agradecemos a delegação, se a gente ficar à vontade aí, se quiser participar desse evento. E em seguida, eu passaria a direção da mesa à deputada Jô e eu farei uso da palavra. Com a palavra, a deputada Alcione Barbalho, procuradora da Mulher da Câmara dos Deputados do Brasil. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria cumprimentar em seu nome, Jô, todas as mulheres aqui presentes, a todos os movimentos sociais, todos aqueles que de uma forma direta ou indireta, trabalharam para a realização desse evento. Secretaria da Mulher. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e parabenizar o trabalho de toda a equipe da Secretaria da Câmara dos Deputados, que em conjunto com a Procuradoria da Mulher do Senado Federal, organizou e produziu a programação dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher aqui no Congresso. A criação da Secretaria da Mulher foi um passo importante no fortalecimento da luta pelos direitos das mulheres na Câmara dos Deputados. Com a articulação da Secretaria e a participação fundamental das deputadas Rosânia Ferreira e Érica Foccai, conseguimos aprovar duas emendas importantes, 200 milhões pela Comissão de Seguridade Social e Família ao Ministério da Saúde, para a política de atenção integral e a saúde da mulher, e 50 milhões para a Secretaria de Política para as Mulheres na Comissão de Direitos Humanos, para a expansão do atendimento às mulheres em situação de violência entre a população ribeirinha, por meio de embarcações equipadas para essa finalidade. Nesse momento em que discutimos violência contra a mulher, gostaria de ressaltar, particularmente, a participação fundamental dos nossos colegas e parceiros homens nessa luta. Aproveito para agradecer a presença de todos os deputados que se encontraram ou que se encontram ainda nesse plenário. Nós convocamos os homens a aderirem ao movimento da não violência com a campanha do Laço Branco. Estamos distribuindo o Laço Branco e pedimos a todos os deputados e servidores a adesão à campanha e que também tirem foto com as placas de não violência para colocar em seus perfis de Facebook e ajudar a divulgação dessa ideia. Aproveito ainda para agradecer ao Banco Mundial o apoio à campanha do Laço Branco. E gostaria de ressaltar o nosso concurso de curtas. Por fim, aproveitar para ressaltar que as Procuradorias da Mulher da Câmara e do Senado, juntamente com a Bancada Feminina, estão realizando a segunda edição do concurso de curtas documentários sobre a Lei Maria da Penha e essa edição é voltada aos alunos de 14 a 18 anos do ensino médio. E levar esse tema da violência de gênero às escolas, principalmente nessa faixa etária, é de suma importância. Essa também foi uma das recomendações e preocupações também da CPMI. No tema deste ano, nós perguntamos a esses jovens o que eles têm a ver com essa violência contra a mulher. Milhares de mulheres são assassinadas anualmente, mensalmente, diariamente. E é preciso fazer com que a sociedade saia da condição pacífica e naturalizar essa situação e achar que não tem nada a ver com isso. Por fim, parabéns, senadora Anarita, pelo trabalho da CPMI e parabéns às nossas ministras pela constante luta junto a este tema. Muito obrigada. Nós agradecemos e cumprimentamos a deputada Elsonio Barbalho. Queríamos registrar aqui vários deputados presentes. O deputado Arnaldo Faria de Sá, o deputado Paulo César, já citado, o deputado Padre Zeliares, o deputado Cecim, também Simão Cecim, deputado Miro Teixeira, deputado Dr. Rosinha, já falei, deputado Francisco Chávez. Todos vocês e a presença de vocês aqui são fundamentais para o avanço da nossa luta. Nós queríamos destacar Francisco Chávez, desculpe, deputado Arnaldo Faria de Sá. Eu queria cumprimentar a vossa excelência, presidindo essa sessão, e tenho certeza que a luta de todas as mulheres precisa do apoio dos homens. E nós estamos à disposição de vocês, nós estamos sendo importantes, até porque tem uma frase bem simples, quem ama não mata. Parabéns, deputada Jô. Obrigada, deputado, pela sua adesão ao Laço Branco, o Movimento dos Homens contra a Violência à Mulher. Chamamos para o uso da palavra a deputada Rosângela Gomes, do estado do Rio de Janeiro, indicada pelo PRD. Boa tarde a todas e todos. Cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Jô Moraes, que de forma brilhante conduz o trabalho dessa comissão mista. Minha querida amiga companheira, deputada Rosane, que descende todas as mulheres do Paraná e também as enfermeiras. Deputada Flávia, deputada Flávia, presidente da Procuradoria, deputada Elcione Barbário, como estou vendo aqui. Cumprimentar esse seleto plenário, na pessoa dos deputados aqui presentes e apresentando o meu estado, o deputado Simão Cecim, do doutor Paulo César. E também agradecer o meu líder, deputado Jorge Hilton, que me convidou para que eu pudesse estar aqui hoje, falando um pouco do trabalho que nós realizamos no PRD Mulher, a nível da coordenação nacional do nosso país. Deputada Jô, nós estamos no exercício do primeiro mandato de deputada estadual, mas fui vereadora na minha cidade, em Nova Iguaçu, por três legislaturas, em 2000, 2004 e 2008. E a primeira proposta de lei que nós aprovamos na Câmara Municipal de Nova Iguaçu foi a comissão em defesa, deputada Janete Piatá, minha amiga, minha irmã, companheira de luta e de cidade também. Nosso primeiro projeto aprovado foi a comissão em defesa dos direitos da mulher, o segundo a casa-abrigo para as mulheres vitimadas, o terceiro, querida Tiana, foi o rodocreche, que seria a intenção, deputada Flavinha, de uma creche em cima da rodoviária, para que as mulheres pudessem sair dos seus bairros e colocassem seus filhos nas creches, ali pegassem seus ônibus intermunicipais e fossem para os seus lugares de origem trabalhar. E assim nós fizemos um trabalho pautado, direcionado, focado, em direção a combatermos a violência, sobretudo doméstica e familiar. Eu sou filha de pai e mãe separados, sobretudo viciado na bebida alcoólica, sei o que é ter dentro de casa, ter um lar com bastante violência, porque não havia um dia da semana que meu pai não espancasse a minha mãe. Não havia um dia da semana que meu cunhado não espancasse a minha irmã, sobretudo dando soco, tirando sangue da cabeça, dos olhos, do nariz. Enfim, nós sabemos bem, Janete Piatal, o que é ter uma família, sobretudo, sobre um teto aonde não há respeito. E por tudo que nós estamos vendo aí, a mídia nos mostra, os indicadores nos mostram, o que foi com o Elisa Samudio, o que foi com o Messi Nagashima, o que foi com uma jovem que foi estuprada pelo seu cunhado em São Paulo. Eu estive em Goiás, no sábado, fazendo um encontro do PRD Mulher, um encontro estadual, encontrei lá uma deputada, uma vereadora do PSDB, a vereadora Cristiane, eu vi aqui a presidenta do PSDB Nacional, eu estive com a Cristiane no sábado, uma vereadora jovem brilhante, porém com uma marca da violência no seu corpo, porque estava ela, ela foi queimada pelo seu namorado, que não admitiu o fim do relacionamento, então atrás da marca da pele e da alma, as cores da violência. Nós sabemos bem o que é isso, porque num futuro, num passado recente, já acabou meu tempo, num passado recente a gente tinha muito aquela música que um tapinha não dói. Hoje, através da lei 11.340, o tapinha resulta na prisão em cadeia. Nós temos muito que avançar. O meu partido, o PRD, a coordenação do PRD Nacional, defende, sobretudo, o empoderamento da mulher. E medidas protetivas, como nós vimos aqui o botão do pânico. Eu também sou autora de uma lei que nós incentivamos, deputada Jô, já vou concluir a minha fala, incentivamos no ensino fundamental os alunos discutirem respeito à igualdade de gênero e, sobretudo, a prevenção, porque é importante fazermos um trabalho de prevenção, a prevenção de violência contra a mulher. Concluo a minha fala dizendo que estou muito feliz de participar... Já conclui, Sr. Presidente. Concluo a minha frase, minha fala, parabenizando essa comissão e as deputadas que aqui estão, ensinadoras, que de forma aguerrida, lutam para que possamos fazer um Brasil mais, sobretudo, democrático, democrático, na questão da democracia de gênero, porque nós precisamos ter um parlamento mais igual, onde uma casa como essa não pode ter apenas 546 executadas mulheres. Precisamos aumentar as bancadas femininas para que possamos discutir políticas para as mulheres com mais propriedade. Parabenizar essa campanha dizendo que estou satisfeita e feliz de participar de um encontro como esse, dizendo machismo mata, mas quero convocar toda a sociedade a termos uma sociedade mais humana e mais justa. Quem ama não mata, quem ama cuida. Muito obrigada. Nós agradecemos as palavras da Rosângela e chamamos agora para fazer uso da palavra uma das convidadas que tem melhor contribuído neste processo, que é a nossa Leila Posenato Garcia, da técnica de pesquisa e planejamento do IPEA, coordenadora da pesquisa Violência contra Mulher e Feminicídios no Brasil. A Leila, por várias vezes, tem integrado este processo de debate que a Câmara dos Deputados aqui realiza e fortalece a nossa compreensão. Queríamos, neste momento, aproveitar para saudar os dois deputados aqui presentes, que eu estou vendo, deputado Osmar, do Piauí, e o deputado Daniel Almeida, da Bahia, do PCdoB, o deputado Chico das Verduras, também nosso parceiro na luta. E nós vamos pedir a assessoria para que nos ajude a registrar mais os deputados presentes, também o deputado Inocêncio de Oliveira, nosso sempre presidente. Com a palavra, Leila, e convidamos a deputada Nilda Burgin, que foi presidente da Subcomissão de Violência contra a Mulher, na Comissão de Seguridade, para que partilhe conosco a mesa dos trabalhos pela contribuição que deu neste tema, juntamente com o deputado Rosano. Boa tarde, senhoras deputadas, todos e todos os presentes. Dedico a sua fala a Marcela Aragão, nossa colega no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que foi estancada até a morte na frente de seu filho, por seu ex-companheiro. Marcela é apenas uma das inúmeras vítimas da violência contra a mulher. Devido à natureza desse tipo de violência, sua magnitude é difícil de mensurar. Mas, uma vez que existe sub-resisto dos casos, resultante da insuficiência dos sistemas de formação, assim como da vergonha e do medo das mulheres de se declararem vítimas de violência. Apesar dessas dificuldades, é possível saber que a violência contra a mulher atinge ampla parcela da população feminina. No mundo, a Organização Mundial da Saúde estima que mais de um terço das mulheres já tenham sofrido violência física ou sexual. No Brasil, neste ano de 2013, pesquisa do Dato Senado constatou que 19% da população feminina já havia sido agredida por parceiros. Pesquisa encomendada pela Secretaria de Políticas para as Mulheres revelou que mais da metade dos entrevistados declararam conhecer pelo menos uma mulher que havia sido agredida por parceiros e pelo menos um homem que havia agredido sua parceira. Segundo o Anuário de Segurança Pública, em 2012, ocorreram mais de 50 mil casos de estupros, ou seis estupros registrados a cada hora em nosso país. Pesquisa do Instituto Avon, divulgada na semana passada, revelou que mais da metade dos homens admitiu que já havia cometido alguma ação considerada violência contra a mulher, como xingar, empurrar, humilhar em público ou ameaçar com palavras. No extremo desse espectro de violências está o feminicídio, entendido como a morte intencional de uma mulher. No Brasil, no período de 2009 a 2011, ocorreram mais de 50 mil mortes de mulheres por causa de violência, o que equivale a uma morte a cada hora e meia. O sistema de informação sobre mortalidade com a abrangência nacional não documenta a relação entre vítima e perpetrador, nem os motivos da agressão, mas permite conhecer as características das vítimas fatais. Entre essas, predominam mulheres jovens, negras e com baixa escolaridade. As mortes de mulheres por violência são mais frequentes aos finais de semana e grande parte ocorre no domicílio das vítimas, o que sugere relação com situações de violência doméstica e familiar. O perfil das mortes é compatível com aquele dos casos de violência registrados no sistema vivo do Ministério da Saúde. Em mais de dois terços dos casos, os agressores foram familiares ou conhecidos. A Lei Maria da Penha representa uma importante conquista da sociedade brasileira. Esse excelente instrumento para o enfrentamento da violência doméstica e familiar em nosso país é considerado um dos melhores do mundo. Infelizmente, ao se comparar os períodos de cinco anos antes e após a vigência da Lei Maria da Penha, não foi observada a redução das taxas de mortalidade de mulheres por agressões, que permaneceram em torno de 5,2 mortes por 100 mil mulheres. Para compreender melhor essa situação, é recomendável agregar esforços para analisar dados de diferentes órgãos do Executivo e do Judiciário. O Congresso Nacional tem agido de maneira exemplar no enfrentamento da violência contra a mulher. Além da aprovação de lei extremamente relevante, a exemplo da Maria da Penha, merece um destaque o trabalho da Subcomissão Especial da Violência contra a Mulher, presidida pela deputada Nilda Gondim, da Comissão de Seguridade Social e Família, da Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado Dr. Rosinha, e das Procuradorias da Mulher na Câmara e no Senado, que tem como procuradoras a deputada Sione Barbalho e a senadora Vanessa Gravetin, assim como de toda a bancada feminina. Uma iniciativa de extrema relevância foi a inspiração da CPMI da Violência contra a Mulher, presidida pela deputada Jean Moraes, que teve, entre os seus resultados, a elaboração de um relatório bastante complexo e a apresentação de sete projetos de lei. As propostas visam reforçar e complementar as ações previstas na Lei Maria da Penha, Todavia, o efetivo enfrentamento requer a aplicação de recursos financeiros. Por isso, é muito importante a criação do Fundo Nacional de Encentamento à Violência contra as Mulheres e a priorização do tema na definição do orçamento. Um dos projetos de lei propostos pela CPMI, o 296 de 2013, que institui auxílio transitório decorrente de risco social provocado por situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, está para apreciação pelos penais da Câmara. Sua aprovação seria uma grande conquista, assim como a do PLS 292 de 2013, que propõe a alteração do código penal, criando o agravante do feminicídio. A violência contra a mulher, e especialmente os feminicídios, podem ser... Todavia, as leis não bastam para isso, especialmente no Brasil, onde as desigualdades de gênero são marcantes. Essas desigualdades precisam ser enfrentadas por meio de políticas públicas. A Secretaria de Políticas para as Mulheres, representada pela ministra doutora Eleonora Menicucci, tem forte atuação nesse enfrentamento. Aliadas às leis existentes e aos projetos de lei em tramitação, políticas públicas voltadas à eliminação das desigualdades de gênero no mercado de trabalho, assim como à universalização do acesso às creches e ao ensino em tempo integral, poderão contribuir de maneira importante para a prevenção da violência contra a mulher no Brasil. Por fim, não podemos aceitar que casos como os de nossa colega Marcela voltem a acontecer. Para isso, a sociedade brasileira precisa se mobilizar e enfrentar não somente a violência contra a mulher, mas também as desigualdades de gênero que geram essa violência. Obrigada. Nós agradecemos a contribuição da nossa querida técnica Leila e aproveitamos a oportunidade informando que terminaram as inscrições das convidadas da sociedade civil. Nós passaremos a palavra ao deputado Paulo César que durante todo esse processo, quando a bancada feminina fez visitas e audiências no interior de Goiás, na cidade de Formosa, em outras audiências públicas, ele esteve sempre presente. aproveito a oportunidade para registrar a presença do nosso deputado de Minas, Eros Biondino, do nosso deputado do Mato Grosso, Chávez Moraes, do nosso deputado Roberto de Lucena, do PV de São Paulo. que todos vocês, ao se incorporarem à nossa luta, com certeza fortalece o nosso trabalho. Com a palavra o deputado Paulo César. Senhora Presidente, deputada João Moraes, senhoras e deputados, senhores deputados, boa tarde a todas e a todos. e é um prazer falar na tribuna num momento tão especial para esta casa, para a sociedade brasileira e para as mulheres em todo o nosso país. Desde maio desse ano, viajo pelo país para conhecer as políticas de combate à violência contra a mulher com a Subcomissão de Violência contra a Mulher. No início do mês foi apresentado o relatório final da Subcomissão que percorreu alguns estados como Piauí, Tocantins, Amapá, Mato Grosso, Rondônia. Ele revela, por exemplo, que apesar da lei Maria da Penha ser conhecida de 98% da população, não houve reduções das taxas anuais de mortalidade após a publicação da lei. O problema da violência contra a mulher é transversal. A pobreza, a vulnerabilidade social, o machismo e o racismo contribuem para o aumento das agressões e devem ser combatidos de forma articulada. A fragilidade do sistema de segurança pública e o sistema de justiça é a dificuldade mais evidente e urgente e que vitima as mulheres. É como disse em São Félix do Araguaia a advogada Maria José, não punir é um tapa na cara de todas as mulheres que foram ou possam ser agredidas. É como eu disse em Goiás durante uma das visitas que fizemos por onde passamos, o que a gente mais ouve é abre aspas, eu confiei na lei Maria da Penha e me dei mal. A impunidade hoje que vitima as mulheres vitima mais a nossa sociedade que o crack. Só no estado do Rio de Janeiro 4.993 mulheres foram estupradas. Em comparação com 2011 o número representa um aumento de 23,8%. Ao todo 58 mil mulheres foram vítimas de agressão no estado do Rio de Janeiro no ano 2012. Significa dizer que a violência fez parte do cotidiano de outras 159 mulheres em cada dia de 2012. Quase sete agressões por hora no estado do Rio de Janeiro. Na comparação com 2011 a lesão corporal dolosa teve crescimento de 6,3% para vítima de sexo feminino. Os dados são no dossiê Mulher 2013 feito pelo Instituto de Segurança Pública no outro estado coordenado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A cada dois minutos cinco mulheres são espancadas e a cada duas horas uma mulher é assassinada no Brasil. A situação é chocante e maior ou menor que assistimos os últimos seis vezes e compatível com os tempos da barbárie que imaginei ser possível apenas encontrar em história de ficção ou em livros do século XV. Pois quero dizer para as mulheres coisas que as encorajam a seguir em frente mesmo dependentes financeiramente mesmo com medo de morrer mesmo sabendo que a rede prevista em lei e que deveria protegê-las é falha precária inoperante na maioria dos casos. Na hora que for agredida você mulher pode deve procurar uma delegacia mas como na maior parte dos municípios brasileiros elas fecham quando mais precisamos dela aos finais de semana dirija-se a um instituto médico legal e faça um exame para comprovar a agressão. De acordo com a lei a mulher pode requerer medidas protetivas mas para isso precisa registrar a ocorrência então enquanto não registrar essa ocorrência não volte para casa procure um amigo um parente que possa brigar você mas não desista ele não vai parar ele vai dizer que se arrepende vai ficar bonzinho e quando menos você esperar ele vai chegar em casa de novo bêbado ou enciumado por um motivo fútil e vai te bater a lei estabelece que o juiz é obrigado a proceder em 48 horas medidas protetivas que incluem o afastamento do lar e mesmo que um mau funcionário escrivão ou agente de polícia tente lhe convencer a desistir siga em frente pois repito ele não vai parar precisamos romper o ciclo da violência o ciclo vicioso que segundo estudiosos começam assim mulheres que cresceram em lares desestruturados e inseguros homens que viveram em ambientes onde o pai batia na mãe e nas irmãs então para ele essa é a referência a mulher frágil submissa vai convivendo e achando até bonito para concluir nobre presidente se seja protegida até que venha a primeira surra e ela acontece justamente naquele momento em que a mulher decide respirar fazer um curso passear com as amigas visitar um parente e ir à casa da mãe o homem precisa se sentir macho dominador e ao menor final do que ele não pode ter o controle de tudo que se passa na sua vida ele enlouquece e é capaz de tudo por isso a lei Maria da Pen estabelece também que mulheres e homens sejam tratados assim e só assim é possível romper o ciclo da co-dependência senhora presidente temos um caminho longo para percorrer parte desse caminho foi traçado desde o início do ano com a subcomissão de violência contra a mulher e senti gratificado por ter realizado esse trabalho ao lado dos meus queridos pares o presidente da comissão de seguridade social doutor Rosinha as demais parlamentares concluo senhor presidente a nossa presidente da subcomissão Nil da Godin a nossa relatora Rosane do PV do Paraná e demais parlamentares que não vou citar aqui pois com o risco de esquecer de alguém foi dignificante passar por todos esses estados de poder sacudir a sociedade e o poder público e dar um alento a tantas mulheres hoje vitimadas e concluo senhora presidente homem de verdade não bate mulher homem que é homem não bate mulher diga não a violência contra a mulher a luta continua senhora presidente conte com esse parlamentar sociedade mulheres brasileiras conte com o doutor Paulo César sociedade do Rio de Janeiro conte com o doutor Paulo César e lá a minha região dos lagos a minha cidade nós agradecemos deputado Paulo César nós agradecemos todo o empenho e queríamos registrar aqui a presença do deputado Luiz Fernando Machado do deputado Francisco Escócio do deputado Antônio Bife do deputado Daniel Almeida do deputado Aliene Lima do deputado André Moura do deputado Osmar do deputado João Paulo Cunha João Paulo Lima desculpe e solicitaria que todas as deputadas ocupassem o deputado Simba Machado que todas as deputadas ocupassem aqui a mesa deputada Janete Petá ex-coordenadora da bancada que estava com a delegação estrangeira deputada Luciana Santos deputada Yara Bernardi também que estava aqui presente deputada Nilda Gontinho Presidente Presidente Enquanto as deputadas estão chegando eu vou ter que sair do plenário porque está tendo na nossa comissão de Seguridade Social um seminário para analisar as metas do milênio na questão da redução da mortalidade materna e da mortalidade infantil mas eu vi a lista enorme de inscritos e eu peço desculpas eu queria me manifestar como ex-membro da CPM da violência contra a mulher e como propositor da comissão da subcomissão especial de analisar a violência contra a mulher manifestação muito simples algumas coisas a gente constata de falha de falha do Estado brasileiro em desenvolver políticas públicas seja na área executiva legislativa ou judiciária mas o que me chama muito a atenção é que precisa o Estado brasileiro atuar com muito afinco com muita dedicação na mudança da cultura do homem brasileiro a principal causa da violência é o machismo principalmente a violência doméstica nós precisamos de ter políticas de promoção da igualdade de gênero e cabe ao Estado desenvolver isso então o machismo nós temos que ter políticas públicas seja educativas em escola seja nos meios de publicação em todos os setores para mostrar que ele é a razão principal desses crimes no que eu concluo mas também a impunidade porque o machista comete o crime e a impunidade vem incidida quando não há punição reforçamos o machismo e eu tenho feito quase que todos os dias um apelo não há homem que não seja machista todos somos mas ocorre que alguns tenham consciência dessa situação eu peço para que todos tenham essa consciência ao contar uma piada que for machista não conte sabendo que ela é ao referir-se a uma mulher com qualquer linguajar machista não se refira sabendo que ela é é um processo de desconstrução do machismo para nós construirmos a igualdade de gênero e cobrar da polícia e do poder judiciário o fim da impunidade obrigado presidente eu pedi esse minuto para homenagear a bancada de mulheres na Câmara dos Deputados é bom que saibam todas as mulheres de todos os movimentos que a bancada de mulheres na Câmara dos Deputados é incansável não é a luz dos refletores que as estimula é o ideal e nesse dia a dia às vezes anônimo é que se percebe a sinceridade e a dedicação à causa então eu cumprimento a todas as mulheres que vieram também sofrer discriminações na política lutar contra elas e lutar contra as discriminações de um modo geral contra as mulheres as discriminações de um modo geral contra todos até porque sentem na pele também mais essas discriminações e se dedicar se dedicar sinceramente absolutamente de modo sincero a essa causa que tem que ser a causa de todos nós então eu cumprimento eflusivamente a bancada de mulheres na Câmara dos Deputados e continuamente a todas as mulheres nós agradecemos o deputado Pedro Peixeira deputada Rosana Ferreira pela liderança da TV e em seguida nós faremos essa intercalação chamaria a deputada Sandra Rosado que também ocupasse aqui a mesa de trabalho já chamei a deputada Luciana Santos para mim uma honra uma responsabilidade fazer uso desse microfone por uma mesa ocupada por Janete Pietá João Moraes e Benedito da Silva três baluartes na defesa dos direitos das mulheres brasileiras de todas as mulheres eu não quero repetir quando você já fala depois de várias horas de uma comissão geral a gente não não quero repetir todos os dados que aqui foram colocados com relação ao muito que ainda temos que fazer para garantir direitos para proteger as mulheres do nosso imenso país mas eu quero registrar rapidamente em 1999 eu resolvi entrar na política partidária e eu resolvi escolher um partido político e e foi decisivo para mim a escolha do TV por ter no seu ideário a construção permanente da cidadania feminina foi isso a razão que fez com que eu escolhesse o Partido Verde e é com muita honra que eu falo aqui em nome do Partido Verde o Partido Verde que já desde 1986 quando da sua fundação tinha um capítulo especial dedicado a construção permanente da cidadania feminina eu também quero chamar atenção dos guardas de trânsito que estão lá em cima que estão lá em cima e falar para os senhores é falar para os homens do nosso país que precisam romper nós precisamos romper com a ajuda dos senhores essa história do Brasil ocupar o sétimo lugar no ranking da violência contra a mulher no número de mulheres assassinadas nós não podemos conviver com isso e eu quero chamar a atenção de nós mulheres nós mulheres que somos mães que somos tias que somos avós que somos madrinhas de homens nesse nosso imenso país a nossa ruptura passa por instituições passa por orçamentos mas passa pela construção da cidadania que fazemos dentro dos nossos lares nós não podemos abrir mão disso como nós estamos educando essa geração que depende de nós para indicarmos esse ou aquele rumo é a nossa geração que fará essa ruptura é a nossa geração que fará a ruptura e dizendo para os nossos filhos sobrinhos afiliados que em mulher não se bate ou melhor em ninguém se bate não é verdade nós temos que promover a cultura da paz e por fim eu quero chamar atenção para uma outra situação nós precisamos fazer um grande chamamento a mídia nós precisamos fazer um grande chamamento a nossa televisão brasileira que repete a exaustão e faz da violência um entretenimento um entretenimento deputada Janete Pietá e que acrescenta a sociedade subir num programa de televisão uma duas três quatro dezenas de vezes uma mulher sendo assassinada e que acrescenta e que ajuda a diminuir a violência contra a mulher nós precisamos acabar com essa história de ter a violência como entretenimento nós não podemos perpetuar isso nós temos que desenvolver políticas de respeito a gênero políticas de cultura da paz nós não conseguimos mais conviver com um país que tem na violência uma endemia eu digo mais uma epidemia eu concluo parabenizando o trabalho desenvolvido pela deputada Joa Moraes à frente da CPMI que fez o diagnóstico da violência nesse país eu concluo parabenizando a deputada Nilda Godin que uma subcomissão de combate à violência contra a mulher da comissão de seguridade social e família aprofundou esse debate e conclamo a todas nós deputadas que tenhamos persistência porque essa é uma briga nossa nós não podemos conviver com esses índices que envergonham senhora presidente João Moraes eu gostaria apenas de parabenizar do evento obrigada obrigada presidenta eu gostaria de parabenizar de dizer que este boletim da bancada feminina é de extrema importância e nós queríamos que desse ampla divulgação a este boletim a essa uma homenagem a Mara Rúbia mas senhora presidente eu estou no meu gabinete com a secretária de junta de política para as mulheres da cidade de São Paulo que nós vamos discutir como implementar a política das mulheres e as emendas que eu repassei para 2013 então eu queria dizer para a senhora e a todas as deputadas que estão aqui na mesa que realmente nós queremos que a mulher viva machismo mata e eu me sinto muito representada na fala do Benedita da Silva que representará o nosso partido e peço que me tire da lista que eu terei que me ausentar para receber para discutir também sobre a questão das mulheres e todas juntos e eu pedi ampla divulgação nos meios de comunicação dessa casa do boletim da bancada feminina parabéns João Zane Ferreira parabéns a todas as mulheres e viva a luta das mulheres parabéns deputada Janete Petá presidente da Jogarai a deputada Benedita da Silva em nome da liderança do PT só um minuto enquanto a deputada Benedita se desloca parabenizar todas as mulheres do parlamento brasileiro todas as mulheres do movimento de mulheres no Brasil que tem combatido a violência contra as mulheres as iniciativas da presidenta Dilma também para a afirmação da autonomia econômica das mulheres e nos colocar enquanto partido dos trabalhadores à disposição da continuidade dessa luta parabéns presidenta João Moraes obrigado obrigado senhora presidenta minha governadora Benedita um minuto só a presidenta da mesa Jô e realmente Deus possa trazer graça força cada vez mais às mulheres que defendem essa bandeira na casa a ministra também que esteve aqui conosco e eu parabenizo a todas as mulheres desse dia todas as mulheres brasileiras e principalmente do nosso estado e deixando que a mulher sábia ela edifica a casa ela edifica tudo aquilo que ela está pronta a fazer que possa sim ser cada dia iluminada essa mulher que é mãe que é dona de casa que é trabalhadora que Deus possa trazer graça e luz muito obrigado minha presidenta muito obrigado Benedita nós agradecemos passamos a palavra a deputada Benedita da Silva mas gostaríamos de chamar para tomar assento à mesa a nossa querida senadora Ana Améli do Rio Grande do Sul que foi incansável também na comissão parlamentar mista de inquérito por gentileza senadora ocupe um pouco de tempo aqui na mesa dos trabalhos com a palavra a deputada líder do PT Benedita da Silva senhora presidenta Jô Moraes com muito orgulho vejo-a nesta mesa presidindo a questão desse dia as minhas companheiras deputadas deputados e a nossa querida senadora que acaba de chegar eu quero cumprimentar ainda que sei que já esteve aqui a ministra Eleonora Minicucci quero cumprimentar o presidente Henrique que abriu esse trabalho quero ainda cumprimentar eu Sione Barbalho e cumprimentando a esses eu cumprimento a todos e a todas dizer senhora presidenta que em nome do partido dos trabalhadores ocupo esta tribuna para tratar da eliminação da violência contra a mulher muito infelizmente porque ainda parece um longínquo dia em que cessará a prática de atos cabrosos de violência contra as mulheres brasileiras sobretudo em escala doméstica para a nossa maior indignação como sabemos e devemos continuar a lembrar e a insistir centenas de mulheres são agredidas de todas as formas diariamente no país são espancadas estupradas humilhadas e mesmo assassinadas por pais maridos companheiros e namorados os motivos são sempre fúteis e revoltantes sobretudo se comparados com a circunstância de covardia e preconceito que há milênio submete a mulher mas não temos nós a exclusividade dessas práticas abomináveis em todos os cantos do globo mulheres de todas as idades são submetidas a maltrato exploração sexual tráfico e cárcere privado mutilação genital e assassinato e ainda incluída a pena de morte por adultério por exemplo em todas essas circunstâncias comparece o mesmo desrespeito ostensivo degradante e abjeto que torna a mulher em seu corpo e sua alma um ser secundário e subordinado em relação ao homem o preconceito é tão arraigado tão remitente que permanece a despreito do imenso progresso das tecnologias hoje o que vemos proliferar são os crimes contra mulheres praticados pela internet como a divulgação de fotos íntimas que levou o suicídio a poucos dias uma adolescente no sul do Brasil postada suportamente pelo próprio namorado a quem foram enviadas as fotos humilharam e ridicularizaram a vítima que não suportou a execração pública e tirou a própria vida na flor de seus 16 anos mudam os meios mudam as práticas mudam as justificativas mas permanece senhora presidenta o mesmo olhar de desprezo contra a figura feminina assim são as moças estupradas e não os estupradores as condenadas pelas roupas provocantes que ensejaram o crime filha e esposa são abusadas moral e fisicamente pela prerrogativa do homem da casa que as submete a tratamento habitante incompatível com a civilidade os princípios morais a ordem jurídica nacional e internacional milhares de mulheres em todo o globo são traficadas e tornadas escravas para a prostituição permanecendo décadas sob um regime de terror mais ou menos encoberto pelas próprias autoridades até quando senhora presidenta até quando aderemos de reunir mulheres de todas as raças classes e credos na esperança de que o dia internacional de eliminação da violência contra a mulher sensibilize definitivamente as autoridades competentes não se trata aqui de uma demonstração de desalento muito pelo contrário superfatas diante de uma barbárie universal sentimos-nos renovadas a cada dia para lutar veementemente solidariamente por todas as mulheres do mundo sobretudo as mais pobres que sofrem desamparadas sem ter a quem recorrer entre nós podemos comemorar o advento da delegacia da mulher mais recentemente a lei Maria da PEM 2006 que justamente protege a essas mulheres todas as ações são bem-vindas campanhas educativas punição por atos habitantes proteção enaltecimento da figura feminina e sobretudo cadeia para os agressores especialmente aqueles que por princípio deveriam garantir segurança dignidade e proteção que esta data entre nós e ao redor do globo configure mais um passo na luta incessante que travamos contra o preconceito milenar inadivissível que persiste a despreito da declaração dos direitos humanos da constituição cidadã dos princípios maiores da democracia e da reiterada manifestação da dedicação e competência com que as mulheres brasileiras desempenham simultaneamente seus papéis de mãe trabalhadora ou executiva sempre em prol da família da sociedade e do Brasil pela eliminação da violência contra a mulher senhora presidenta muito obrigado parabéns deputada e antes de que assuma a próxima lida a palavra a deputada Luciana Santos concedo a palavra a nossa senadora Ana Amélia muito obrigada presidente João Moraes em seu nome eu queria saudar todas as mulheres que na Câmara Federal e na Câmara de Vereadores do município de Santa Maria que a minha amiga Sandra Revelato minha co-religionária representa a frente parlamentar e repito a frase a pergunta que não quer calar da querida ex-ministra nossa senadora governadora deputada Benedita da Silva até quando vamos suportar lamentavelmente o meu estado do Rio Grande do Sul da nossa querida Sandra é um estado que é considerado um estado politizado um estado rico mas lamentavelmente algumas das cidades do meu estado tem os altíssimos níveis de violência apurados por uma CPMI que foi feita pelo Senado Federal com a Câmara dos Deputados nossa gerência trabalhou muito sobre a liderança da senadora Ana Rita então nós temos que fazer esse alerta e nós mulheres e os homens de boa vontade dessa casa que são muitos já empunhando essa marca basta de machismo mas sobretudo basta de violência parabéns deputada João Moraes obrigada senadora Ana Mélia obrigada a cidade de Santa Maria por estar aqui presente através de sua vereadora estamos aqui com a presença da nossa querida procuradora de junta deputada Rosinha passamos a palavra para a líder Luciana Santos e solicitamos que a deputada Rosinha possa se dirigir a partilhar conosco deputada solicitamos que a procuradora Luciana Barbário também partilhe conosco e convidamos o deputado Simba que divida conosco a mesa para que os homens assumam pela sua própria presença os seus compromissos deputada Luciana Santos do Petit primeiro por que você não me convida vamos fazer o seguinte já por regra também gostaria de convidar também o deputado Aline de Santa Catarina para que partilhasse os nossos compromissos juntamente com o deputado Simba deputada Luciana eu queria em primeiro lugar parabenizar a iniciativa da bancada feminina em nome da sua coordenadora a deputada Ju Moraes e junto com outras parlamentares pela iniciativa da comissão geral até porque é mais do que justo nos 16 dias de ativismo contra a violência doméstica a gente possa dar esse caráter e poder partilhar com muitas entidades e forças vivas que enfrentam a condição de violência contra a mulher aqui no Congresso Nacional quero saudar o deputado Peridão Anin a deputada Sandra Rosado Sibá Machado a deputada Rosinha a procuradora também aqui da Câmara de deputados Elcione Barbário e dizer que eu considero deputada Ju Moraes que o ponto alto dessa luta que nós travamos foi sem dúvida a CPMI cuja presidência comandada por vossa excelência é a relatora a senadora Ana Rita que sem dúvida nenhuma percorreram esse país e deram contribuição gigantesca para que de fato a gente possa ser mais propositivo possa existir mais estado no enfrentamento da violência contra a mulher porque nós precisamos de mais políticas públicas até porque a violência é a parte mais cruel da desigualdade e da opressão que a mulher vive mas o caminho para o enfrentamento disso é mais estado mais políticas públicas e principalmente considero que pelo que nós temos apurado sem dúvida nenhuma a nossa presidenta da república Dilma Rousseff está no caminho certo junto com a ministra Leonora que é exatamente apontar a questão da autonomia financeira como um vetor importante de emancipação das mulheres para poder garantir mais autonomia e portanto lutar por mais vigor contra a desigualdade e contra a opressão essa campanha essa campanha revela portanto a necessidade de que essa luta ganhe a dimensão estratégica que a luta merece as mulheres hoje são mais da metade da população brasileira mas elas não tem a representação política que deveria ter em função das possibilidades de tomadas de decisão que precisa ter nos vários âmbitos de decisão do nosso país e também a luta para que a gente exerça o verdadeiro debate de 10 que será o único caminho pelo qual nós superaremos a desigualdade porque a luta é a luta também contra uma cultura de opressão e essa sem dúvida eu considero a mais árdua e a mais difícil porque é você mudar as mentes é você mudar a consciência que existe hoje na sociedade e dessa e dessa cultura do machismo que é tão cruel que é tão perversa e que permeia o dia a dia da vida das mulheres e dos homens da nossa sociedade por isso acho que a preocupação que o movimento de mulheres tem tido para elevar cada vez mais o debate de 10 e colocá-lo no plano necessário é que é o grande é o que é o grande divisor de água é o que vai nos distinguir porque nós não somos aquelas que encaramos esse debate sobre o ângulo do sexismo nós encaramos isso sobre o ângulo da emancipação da mulher de uma nova sociedade de um novo homem que para isso nós precisamos acumular força percorrer um caminho e fazer de maneira forte o debate das políticas públicas quero por fim só ressaltar o papel do meu partido nesse contexto da luta das mulheres porque o PCdoB proporcionalmente tem a maior bancada feminina do Congresso Nacional duas vezes seguidas tem a líder da bancada e vários presidentes do partido no Brasil todo e acho que é preciso que a gente institucionalmente reflita isso em várias instituições do nosso país nos partidos nas instituições estaduais municipais eu mesmo fui prefeita da minha cidade e eu dizia com orgulho que a gente aqui um governo roda a choque porque metade do secretariado era composto de mulheres nós precisamos empoderar mais e portanto garantir que a participação feminina tenha mais poder de decisão e portanto traduz um olhar mais específico para a emancipação das mulheres no nosso país um grande beijo firme na luta obrigada deputada Luciana Santos que tem a construção da política na experiência cotidiana de uma prefeita queria dizer que está entre nós já a vice-presidente da CPMI da violência contra a mulher deputada Keiko Otto do PSB de São Paulo está entre nós e chamaria para a mesa a deputada Dorinha queria registrar para os anais e as notas está aqui gráficas que o deputado Francisco Floriano PR do Rio de Janeiro nos cumprimentou neste plenário passando a palavra pela liderança do PSB a deputada Sandra Rosado deputado Gil Moraes antes da minha colega usar a palavra eu gostaria de usar desse momento aqui muito especial aqui na casa primeiro para parabenizar essa frente de mulheres que também contribui com seus mandatos a serviço do Brasil principalmente a serviço dos movimentos importantes segundo senhora presidente eu quero fazer um protesto aqui contra o preconceito porque o deputado Amorita Encheira é o único que veste a camisa do machismo mata eu acho que eu também merecia uma camisa dessa que eu faço questão de me somar já cheguei ali perto dele já o abracei e quero fazer parte dessa luta juntamente com ele mas existe declaradamente um preconceito que só ele desfila com essa camisa aqui e terceiro presidente para concluir eu quero registrar que esta luta já estou somado a ela desde a semana passada quero dizer com muito orgulho que a minha esposa que é juíza de direito lá no estado disse a doutora Adelaide Maria Martins Moura a doutora Adelaide ela preside a coordenadoria da mulher lá no estado semana passada ela ela inaugurou juntamente com o presidente do tribunal de justiça uma exposição de fotografias muito bonita muito bonita que resgate exatamente ela reuniu os fotógrafos da cidade de Aracaju e pediu a cada um deles que traduzisse em uma foto esse tema esses 16 dias de ativismo essa agressão contra as mulheres e uma exposição muito bonita e eu quero aqui parabenizar o tribunal de justiça e a minha esposa por essa iniciativa e vejo aqui hoje se traduzindo mais uma vez um movimento dentro da câmara dos deputados da casa do povo que luta por essa causa tão nobre e tão justa portanto todas as mulheres estão de parabéns e eu me somo a essa luta reconhecendo esse absurdo que infelizmente ainda tem medo do nosso país mas se Deus quiser um dia será fim parabéns a todas as mulheres da câmara nós agradecemos ao deputado Laércio Oliveira e queria dizer deputada Sandra Rosado que logo em seguida nós escutaremos a nossa querida procuradora de junta deputada Rosinha Andadefal encansada nesse processo de trabalho de acompanhamento dessa atividade anunciando também e convidando para a mesa a deputada Perpeta Almeida Duarte deputada Sandra Rosado pela liderança do PSB senhora presidenta Jô Moraes eu quero iniciar minhas palavras saudando aos que compõem essa mesa que representam muito bem o compromisso que tem com as mulheres do Brasil deputado Spiridão Amin deputado Sibar Machado deputada Keiko Ota deputada Rosinha e meus companheiros deputados e companheiras deputadas eu quero aqui usar a palavra em nome de um partido que é sem dúvida alguma o maior partido do Brasil é o partido das mulheres presidenta Jô nós somos a maioria desse país e aqui eu que faço parte dessa maioria como vossa excelência eu quero de novo repetir essa frase que está nessa camisa que é o machismo mata e essa é uma luta não só das mulheres mas dos homens parlamentares deputada Mauri o senhor sempre teve essa postura aqui em defesa das mulheres mas eu gostaria de dizer que é de se perguntar o que no Brasil há de fato a ser comemorado que avanços foram obtidos o que e quanto ainda precisará ser feito a fim de que nos pacificarmos completamente no que tange a essa questão que antes de social é sobretudo tudo humano não tem afirmar que os progressos são pífios no ponto de vista de gênero estamos longe ainda de atingir o ideal de igualdade as oportunidades não são as mesmas para homens e mulheres infelizmente aquilo que o verbete democracia contempla entre muitas acepções nos dicionários como a distribuição equitativa de poder entre todos os cidadãos se existe em teoria não existe enquanto prática do cotidiano real mulheres tem muito menos representatividade na política na cúpula dos governos nas empresas na sociedade em geral diante do domínio masculino a sociedade é historicamente permissiva no que diz respeito a opressão da mulher permitindo que ela a mulher seja situada em uma dimensão social inferior na qual direitos básicos são negligenciados a discriminação vem por consequência para mim a discriminação está na base da violência em suas diversas marcas o estupro é um ato de violência perpetrado muitas vezes dentro do próprio lar onde o sexo não consentido vem acompanhado de ação de força o constrangimento pela pornografia é ato de violência e são também atos de violência a exploração e o turismo sexual o tráfico de mulheres a agressão doméstica sem falar na culminância do homicídio no caso o que vem sendo chamado feminicídio pelos estudiosos no assunto a lei maria da penha já tem sete anos mas o que parecia conquista hoje apresenta tímidos resultados é certo que a organização das nações unidas a reconhece como uma das três melhores leis ou instrumentos legais existentes no mundo para a proteção da mulher no enfrentamento à violência e em verdade como norma jurídica ela é tecnicamente boa o problema está no mundo real os próprios costumes muitas vezes se contrapõem a sua aplicação desafiando a sua eficácia por outro lado o aparato policial nem sempre encontra-se à altura de coibir a ação do agressor e prevenir novas agressões não bastante a justiça é muito lenta a justiça é muito lenta principalmente quando nós mulheres estamos na luta para reivindicá-la como um direito de todas nós por não se sentirem fortemente protegidas as vítimas se intimidam muitas não denunciam vizinhos parentes amigos também enquanto isso maridos namorados pais e filhos se sentem muito à vontade para continuar a perpetrar os seus crimes senhora presidenta nós temos feito um esforço enorme nesta casa vossa excelência como coordenadora da bancada feminina tem feito um extraordinário trabalho neste sentido mas precisamos falar mais alto precisamos fazer uma articulação entre as políticas do governo federal entre as políticas dos governos estaduais e municipais para que na verdade isso chegue a todos os recantos principalmente em regiões pobres em regiões sofridas como o norte e o nordeste em que as mulheres muitas e muitas vezes são submetidas ao silêncio ao sofrimento por conta da força da palavra e da opressão masculina senhora presidenta eu encerro essas minhas palavras dizendo que é mais um motivo essa comissão geral é mais um momento para fortalecermos a nossa luta para aqui dizermos enquanto tiver uma mulher morta uma mulher agredida uma mulher estuprada uma mulher que sofre a violência nós não devemos dar lá a nossa voz e encerrando eu digo nós temos aqui a nossa a palavra de uma mulher que enfrenta as lutas do seu cotidiano de uma mulher que impende o sofrimento das mulheres agredidas e muitas vezes mortas nós queremos aqui reacencar enquanto uma de nós enquanto uma mulher estiver sofrendo de violência neste país a nossa voz não se calará a nossa voz não será de silêncio a nossa voz será de combate de luta muito obrigada muito obrigada deputada Sandra Rosado queria agradecer a presença do deputado Antônio Bassaí do deputado Rondecolque Gonçalves do deputado Jean Wyllys do deputado Nelson Marquezelli do deputado Luiz Alberto deputado Besson 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 eu queria falar antes da palavra que agora será dada ao deputado a deputada doutora Rosinha anunciando o deputado nosso querido Eduardo um minuto deputada Rosinha da Defal o deputado da Cisteronda queria três segundos não eu falo depois dela ok deputada Rosinha da Defal de Alagoas senhora presidenta dessa mesa da comissão geral deputada João Moraes coordenadora da nossa bancada demais deputados aqui presentes deputados quero primeiro agradecer ao deputado da Cílio Peronde pelo seu cavalierismo pela sua gentileza afinal hoje nós estamos realmente aqui fazendo uma discussão muito importante e as mulheres têm que realmente serem donas desse microfone deputada João neste dia de apresentação mais de mais uma apresentação do relatório da CPMI que vossa excelência tão bem presidiu que a senadora Ana Rita tão bem relatou que infelizmente nós chegamos a conclusões que já sabíamos tristes da violência sofrida pela mulher em todo o Brasil e também do balanço das ações do programa Mulher Viver Sem Violência e do dia dos homens pela não violência contra a mulher machismo mata trago a este plenário algumas reflexões como todos sabem além de ter como bandeira o meu mandato do meu mandato a defesa dos direitos da pessoa com deficiência luto pela igualdade de gênero e pela erradicação da violência doméstica contra a mulher tanto que antes mesmo do início dessa lei de matura eu já estava envolvida com as ações da bancada feminina e trazendo ao parlamento temas que até então ainda não haviam sido abordados como as especificidades que merecem trata-se da condição da múltipla vulnerabilidade da mulher com deficiência diante das situações de abuso e de violência doméstica deputado Perón muitas meninas adolescentes mulheres surdas mulheres com deficiência física com deficiência intelectual estão sofrendo sofrendo violência doméstica e infelizmente ainda não aparece nas estatísticas ainda continua no anonimato imagina o que é uma mulher surda chegar a uma delegacia e não conseguir se comunicar porque lá ninguém fala em libras imagina o que é uma mulher com deficiência intelectual que sofreu violência na sua própria casa às vezes pelo tio irmão pai chegou a gravidez foi esterilizada e com certeza na maioria das vezes ignorada porque ela é uma deficiência deficiência intelectual e é tida pela sociedade como uma doidinha essas mulheres vivem no anonimato são mulheres cegas que são assediadas no ônibus no trem na parada do ônibus e muitas vezes essas pessoas que lhe violentam são as mesmas que depois lhe oferecem ajuda e elas continuam no anonimato aqui eu trago uma proposta deputada Zô colegas da bancada da procuradoria da mulher essa proposta já fiz a ministra que quando das notificações de violência que asa nos formulários a proposta a 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 de dizer se a mulher violentada tem algum tipo de deficiente ou não para que a gente consiga nas próximas cpnis que infelizmente sabemos que teremos que realizar nos próximos relatórios que o ministério que a secretaria da mulher venha fazer pelo menos a gente saiba quem são essas mulheres onde estão essas mulheres e que políticas públicas serão destinadas a elas pois é tamanho ao meu compromisso com as questões de gênero sobre a igualdade para as mulheres e meninas com deficiência é quem já me encontra no segundo mandato como primeira procuradora adjunta da procuradoria especial da mulher da câmara dos deputados tendo a mais mais precisa votação entre as candidatas valentas o que demonstra a confiança em mim depositada pelas companheiras da bancada feminina quero comunicar que entre o dia 27 e 29 de novembro estivemos no fórum global de mulheres no parlamento encontro realizado em Bruxelas no parlamento europeu da qual participamos seis parlamentares cinco deputadas e a senadora Angela Portela neste fórum cujo objetivo foi promover a construção de uma rede entre as mulheres no parlamento de todo o mundo com o objetivo de enfrentar desafios globais reuniram-se cerca de 400 deputadas de 100 países e mais de 600 ativistas o encontro refletiu sobre a participação pública e política das mulheres no parlamento e sobre as ações de promoções de igualdade de gênero na política senhoras e senhores deputados o parlamento brasileiro lamentavelmente reflete esta realidade mundial somos a maioria da população mas nossa presença ainda é mínima nesta casa e isso é realmente preocupante somos apenas 46 deputadas entre as 513 deputados desta 54ª legislatura no entanto temos todas as condições de encerrarmos esta legislatura com avanços significativos e vitórias concretas de combate à exclusão e ao preconceito de gênero e raça vivemos um momento privilegiado de acesso e parceria com secretaria de políticas públicas para a mulher e de políticas públicas de promoção e igualdade racial a presença da mulher na mesa diretora desta casa é o efetivo funcionamento da procuradoria e da secretaria da mulher na câmara nos dão a condição necessária para fazermos a diferença companheiras deputadas vamos seguir em nossa luta em busca da promoção da igualdade de gênero tanto por meio do incentivo à presença das mulheres na vida política quanto na elaboração de proposições que promovam de fato a igualdade de oportunidades que todas nós ansiamos e merecemos era o que eu tinha a falar na tarde de hoje muito obrigada senhoras e senhores deputados obrigada parabéns deputada Rosinha pela sua dedicação a uma causa fundamental das mulheres e das mulheres com deficiência queria já responder aos deputados deputados que procuraram a camisa que a secretaria das mulheres que funciona em frente ao auditório Freitas Nobre poderá dar as informações de como nós poderemos reproduzir já que fizemos um pouco o número para a bancada feminina queria registrar aqui com muita alegria que está desde o começo a representante da JS feminista feministas da União da Juventude Socialista que já vão realizar seu primeiro encontro dos jovens feministas da UJS agora em Brasília nos próximos dias deputado Peronde nós temos vamos retomar as inscrições o próximo inscrito é o deputado Amorio Teixeira mas vossa excelência e o deputado Jean deputado Perónio deputado Jean podem usar a palavra em 5 segundos eu estou há quase 20 anos aqui eu nunca vi uma tarde inteira numa quarta feira nós discutimos a violência feminina então parabéns deputada Jo Moraes e todo o seu time da frente parlamentar parabéns o presidente dessa casa deputado Henrique Eduardo para tomar essa decisão uma decisão feminina em benefício da mulher e estou muito triste que país é este quando num ano 50 mil estupros 6 estupros por hora e em 2 anos 50 mil mulheres morreram por vir que país é este que país é este o IPEA propõe uma criação de um fundo especial mas que o fundo seja executado repito que país é este que comemora trem-bala grandes leilões deputado 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 joão em seguida vossa excelência usará da palavra nossa querida deputada que o deputado 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 joão morais que preside essa sessão eu quero reiterar a minha parceria junto da bancada feminina no enfrentamento à violência contra a mulher seja a violência doméstica seja a violência institucional federal quero dizer que essa é uma das preocupações da frente parlamentar pelos direitos humanos a violência contra a mulher decorrente da dominação masculina e essa dominação masculina que põe todos os grupos subalternos no mesmo barro então nesse sentido eu quero dizer que eu fiquei muito tocado pelo a fala a comunicação da deputada Rosinha da Aderfal porque a deputada Rosinha da Aderfal fala de algo que a gente pode chamar de miséria de posição quer dizer à medida que um indivíduo vai ocupando posições subalternas e articulando uma posição subalterna com outra mais vulnerável ele vai ficando então uma mulher vulnerável uma mulher com deficiência mais vulnerável ainda uma mulher com deficiência pobre e negra mais vulnerável ainda quero lembrar que o nosso compromisso aqui não é só para enfrentar as discriminações de gênero e raça é preciso incluir em todas as falas e na pauta a discriminação também por orientação sexual porque a gente sabe muito bem que a população LGBT é vítima dessa dominação masculina e de violência tão dura quanto as mulheres são então cada vez que a gente falar em discriminação de gênero e raça temos que incluir a discriminação por orientação sexual que é fundamental Rosinha estamos nessa luta e precisamos ser parceiros inclusive na hora da linguagem muito obrigado nós agradecemos deputado Jean deputado Peronde são parceiros e pela delicadeza sempre presente do deputado Amaury passamos à frente nossa deputada Keiko Otto vice-presidente da CPM de violência contra a mulher senhora presidente João Moraes senhoras e senhores deputados suba essa tribuna por conta dos 16 dias de luta pelo fim da violência à mulher em pleno século 21 a violência contra a mulher brasileira é assustadora ocupamos ocupamos os 7 colocação no rangue mundial de homicídio cometido contra a população feminina ficamos atrás somente de El Salvador Guatemala Rússia Colômbia e Belize segundo mapa da violência elaborado pelo Instituto Sangare nos últimos 30 anos mais de 92 mil mulheres foram assassinadas no Brasil sendo cerca de 44 mil somente na última década o número de mortes no período analisado passou de 1.353 para 4.465 um salto gente de 230% é inadmissível diariamente mais de 2 mil mulheres registram queixa de violência doméstica praticado pelo marido namorado ou companheiro até quando vamos conviver com essa situação deplorável chega nós mulheres não podemos mais continuar a ser vítimas costumáveis da violência o Brasil tem uma das mais avançadas legislações do mundo no que se refere a proteção das mulheres falo da lei Maria da Penha que infelizmente enfrenta dificuldades de ser colocada em prática pelo poder público minhas senhoras e meus senhores fui vice-presidente da CPN da violência contra a mulher ao longo de 2012 estive em diversos estados brasileiros para verificar a qualidade dos serviços públicos destinados ao atendimento das mulheres vítimas conversei com entidades ONGs gestores públicos especialistas e movimentos sobre a situação da população feminina em conjunto com a presidente da comissão da CPI CPMI da violência contra a mulher João Moraes e com os demais integrantes da comissão realizamos audiências públicas onde pudemos ouvir diretamente a sociedade o resultado desse trabalho mostrou que temos muito que avançar entre outras medidas o serviço de atendimento às vítimas precisam ser aperfeiçoadas e ampliadas além disso defendo leis mais duras para os crimes contra a vida especialmente o que são cometidos contra nós mulheres precisamos garantir que o poder público seja capaz de aplicar de modo efetivo a lei Maria da Penha a imagem da mulher como símbolo de sexo frágil precisa ser abandonada ainda mais quando vivemos uma situação em que a violência persiste com muita força no nosso dia a dia nós não podemos esquecer que proteger as nossas mulheres é também proteger as nossas crianças assim garantimos uma sociedade mais justa e fraterna muito obrigada nós agradecemos a deputada e cumprimentamos pelo seu trabalho passamos a palavra ao deputado Amorite Teixeira gostaríamos de chamar a deputada Dalva Figueiredo para partilhar conosco aqui e depois usar da palavra em seguida o deputado Abin anunciar também a presença do deputado major Fábio e do deputado Toninho Pinheiro com a palavra deputado Amorite Teixeira senhora presidenta Jô Moraes deputada Sandra Rosado deputada Keiko Ota deputado Espirito Amir mais parlamentares presentes senhoras e senhores eu primeiro quero parabenizá-la pela persistência que essa bancada pequena mas aguerrida a bancada feminina tem nessa casa nós temos aqui nessa casa menos de 10% de mulheres na minha bancada uma bancada de 90 eu posso contar nos dedos as mulheres parlamentares deputada Adalva Figueiredo eu quero homenageá-las deputada Benedita da Silva Janete Pientar Iara Bernardes Irini Rocha Margarida Solomão posso até ter esquecido Lucício Enac Fátima Bezerra talvez tenha esquecido uma mais não passa de duas ou três que eu possa ter esquecido a Bahia falei de Irini a Bahia só tem uma deputada e 39 deputados a deputada Alice Portugal então é uma condição inaceitável na política nós temos uma representação tão baixa e eu quero parabenizar a bancada feminina pela campanha que fez mais mulheres na política porque é na política que nós resolvemos os problemas de todos as mulheres não podem ficar fora das decisões e das grandes decisões que se ficarem fora das grandes decisões você imagine a bancada LGBT ou a liderança LGBT nessa casa que além de ser absolutamente pequena ela é ter uma condição de maior ferocidade nos seus pleitos contrários a questão da mulher muito dos machistas dessa casa se encolhem na repulsa enquanto que as causas LGBT nessa casa tem uma ferocidade muito grande portanto o Jean tem razão merece toda a nossa repulsa toda e qualquer discriminação toda e qualquer não inclusão toda e qualquer violência contra um ser distinto a sociedade só pode ser feliz ser saudável se nós entendermos que somos distintos distintos em todas as nossas condições as mulheres não são iguais os homens não são iguais nós não somos iguais nós somos os negros não são iguais na sua condição cultural histórica nessa sociedade os índios portanto nós temos que ter uma perspectiva de inclusão e de respeito às nossas diferentes mas é claro que as mulheres tem razão fazer esse ato nós aqui nesse parlamento preocupar de aumentar penas preocupar de reduzir menoridade achando que a violência é praticada pelos menores o número de estupros nesse país é maior que o número de homicídios será que a redução de idade resolve essa violência absolutamente essa não é a violência praticada por esse perfil é praticada pelo padato é praticada pelo vizinho é praticada pelo tio é praticada por normalmente pessoas do ambiente doméstico idade madura essa violência mostra que nós temos que ter políticas públicas específicas o Piauí no Nordeste é um dos estados que tem ali Jesus para não me deixar mentir eu não poderia mentir diante Jesus né está ali Jesus para não me deixar mentir o Piauí é um dos menores índios de violência contra a mulher por quê? porque investiu em política específica aumentou o número de delegacia das mulheres aumentou o número de procuradoria e eu tenho insistido deputada João Moraes senhora que esteve na Bahia o governador Jato Flávio eu espero governador ainda venha a rever a sua posição de dotar a Bahia de estrutura para que nós tenhamos a aplicação da lei Maria da Penha e de outras leis coibidoras da violência o estado da Bahia com o maior número de delegacia das mulheres inclusive Jacobina que eu venho perdendo há muito tempo com o maior número de procuradorias com o maior número de defensores público porque a defensoria trabalha a redução da violência não adianta ter lei é preciso que o estado tenha um aparato capaz de dar efetividade à lei para que nós possamos reverter isso foi indicado pela CPI que a senhora participou é preciso dotar o estado de um aparato que possa reverter a violência contra a mulher parabéns a todas nossas colegas parlamentares mulheres esperamos e a próxima esperamos que na próxima legislatura mesmo que reforma política que não acho que passamos mais tenhamos mais mulheres nesse plenário porque as mulheres trazem maior sensibilidade e maior acuidade para os problemas desse país muito obrigado nós agradecemos sempre presente a deputada Maurício Teixeira por uma consciência da situação deputado Escrivão a mim inverteu a sua inscrição mas queria anunciar desde já o deputado João Ananias o deputado Silvio Costa o deputado Padre Luiz Couto o deputado Jesus o deputado Roberto Freire que estão partilhando desse processo deputada Jo eu estou na deputada Galva só um minuto deputado eu estou na deputado Luiz Alberto aqui pode botar na sua lista o deputado Luiz Alberto tinha registrado anteriormente quando Vossa Excelência estava o meio do plenário mas registro com muita satisfação a presença do deputado Luiz Alberto deputada Jo me permita só com a anuência da Vossa Excelência nós estamos realizando um seminário internacional com deputados da América Latina e do Caribe exatamente tratando das questões do objetivo de desenvolvimento do Milênio 4 e 5 que é mortalidade infantil e mortalidade materna tem tudo a ver com esta comissão geral por conta da questão da morte materna é uma violência é uma das piores formas de violência e a violência obstétrica infelizmente a forma como se tratam as mulheres ainda em pleno século 21 nós estamos discutindo humanização do parto que ao meu ver é uma coisa absoluta seria uma coisa absolutamente desnecessária portanto nós temos lá 15 deputados e senadores de países da América Latina e do Caribe com a OPAS com a GTI Grupo Parlamentar Italiano-Americano debatendo esse tema por isso que a gente veio aqui trazendo o sentimento da nossa do nosso seminário também solidariedade a importância desse tema agradeço a vossa excelência agradeço a deputada senhora presidente eu só queria dizer que como eu estou lá na comissão de justiça lá nós estamos somos membros daquela comissão e há também audência lá ouvindo o ministro José Eduardo Cardoso mas eu queria parabenizar por essa comissão geral e dizer como o poeta Capiba lá de Pernambuco que diz que na mulher não se bate nem com a flor seja negra morena loura não importa a cor nesse sentido nós estamos aí nessa luta para acabar com essa violência contra a mulher então nesse sentido é que estamos nessa luta e pode contar conosco Obrigada deputada Adalva preciso deputado Simbae deputado muito obrigado a vossa excelência deputada Adalva eu queria aproveitar esse momento para fazer um breve resista presidente que eu admirei demais a capacidade das mulheres de coordenação desde criança porque quem coordenava lá em casa era minha mãe e todas as lições de vida que eu guardo comigo hoje as citações as simbologias vem dos ensinamentos da minha mãe e não do meu pai eu quero aproveitar também para aproveitar dessa ocasião e mandar um abraço para minha guerreira Rosa Scalabrini que é minha esposa já estamos juntos há 27 anos dois filhos e um neto e neste momento saudar todas as mulheres do Brasil em nome de a Cângela Machado minha mãe e a Rosa Scalabrini minha esposa muito obrigado senhora presidenta eu quero inicialmente agradecer ao deputado Amin que gentilmente me cedeu a sua vez porque eu tenho um compromisso fora daqui da casa eu quero inicialmente presidenta dizer que essa comissão é muito importante mas para que a gente possa estar sempre priorizando o debate e o combate a violência contra a mulher mas que nós temos todos os dias que trabalhar seja no congresso nas associações nos governos municipais estadual no partido nos partidos trabalhar para que nós possamos mudar culturalmente as concepções e a forma como nós pais mães educamos os nossos filhos e filhas deputado Jean William eu costumo dizer o seguinte que na nossa vida que na nossa vida pública nós debatemos muitas políticas públicas na questão de gênero na forma como homens e mulheres se relacionam mas na nossa vida privada na forma como nós educamos os meninos e meninas nós ainda estamos precisando avançar muito porque não raro a gente brinca rosa rosa é cor de menina azul é cor de menino e eu me danei nessa na minha infância porque eu gostava de jogar peteca brincar de papagaio e de jogar futebol imagina eu tenho 52 anos mas muitos muitos por aí as crianças não conseguem dutar não conseguem brincar as meninas porque tem coisa de menino e brincadeira de menino e brincadeira de menino e a gente fala isso e às vezes nós colocamos isso como uma coisa engraçada mas é muito sério porque é a partir daí que as concepções do futuro namorado do futuro marido do futuro pai da futura mãe então quando nós vamos dividir as tarefas nas nossas casas o menino não cozinha o menino não leva roupa não lava louça o menino limpa o carro então são coisas do nosso cotidiano que são muito importantes na definição de políticas públicas na cultura porque se na sala de aula nós tratamos desses temas desde a infância até a universidade com certeza as opiniões as condutas de homens e mulheres elas mudarão e isso terá uma influência muito importante porque essas meninas e meninos irão tornar-se-ão prefeitos e prefeitas governadores e governadoras presidentes da república e presidentes da república por isso eu quis ressaltar eu comecei a minha vida política eu fui presidente de partido por três vezes mas eu só fui presidente do meu partido partido dos trabalhadores porque lá é eleição direta a gente pode ser votada mas a maioria dos partidos não tem mulheres no comando é difícil então é preciso que a gente também faça essa reflexão no mais eu quero dizer que é inadmissível que as mulheres no nosso país ainda sejam humilhadas maltratadas perseguidas onde elas deveriam ser protegidas nos seus lados por isso a gente tem que comemorar a lei Maria da Penha e outras políticas públicas que nós estamos implantando mas verdadeiramente nós temos que ficar sempre alertas atentas para que a gente possa garantir essas conquistas mas acima de tudo fazer com que as mulheres tenham mais espaço e a gente para nós termos mais espaço eu continuo dizendo que é muito importante o financiamento público de campanha para que as mulheres possam ter mais espaço nas câmaras de vereadores nas prefeituras na câmara de deputados no senado que a gente possa ter mais representatividade por isso viva as mulheres viva o Brasil e vamos à luta que a gente está sempre disposta a superar os obstáculos Muito obrigada deputado com a palavra o próximo inscrito em estribuião a mim o deputado governador sempre queria agradecer também registrar o deputado Júlio Delgado do deputado Manuel Neca do deputado Domingos Dutra que ao se integrarem dentro desta sessão partiram dos nossos compromissos com a palavra eu gostaria a que ocorreu agora neste há poucos minutos eu cedi com muito prazer o meu horário de falar para a deputada Dalva que tem um compromisso fora da casa ela tem urgência de sair daqui e eu assisti logo depois de ter cedido o espaço para ela três marmanjos três marmanjos se abonarem do espaço que era dela nós tivemos aqui portanto um caso concreto de esbulho machista sobre uma deputada que até por uma questão de delicadeza deixou que os três marmanjos falassem e o deputado do Cibar inclusive o bota excelente não foi uma agressão mas tomaram o lugar e o horário da deputada Dalva Figueiredo e eu quero muito rapidamente sem querer execrar os meus queridos amigos que consciente ou inconscientemente fizeram isto fazer uma reflexão a propósito deste encontro que nós tivemos ou estamos tendo ainda nesta quarta-feira a respeito das diversas formas de violência a que a mulher é exposta com toda a evolução que já tivemos e vou trazer duas comparações o Islã e aqui falo com o maior respeito sobre o Islã como religião e como prática religiosa deveria ser a mais feminista e feminina de todas as religiões monoteístas por quê? porque Maomé quando nasceu já nasceu órfão o pai dele morreu durante a gestação da mãe ele teve que ser socorrido por outra mulher além da sua mãe que o amamentou foi uma terceira uma outra mulher ele foi empregado de uma mulher a mulher era a viúva empresária e foi ganhando a confiança dela e por isso casou com a viúva e teve com a viúva sete filhos quatro homens que morreram ainda muito crianças e três mulheres portanto uma religião predominantemente marcada pela mulher forte contudo com todo o respeito a charia a lei dos homens estabeleceu distinções que a nosso ver ocidental com todo o respeito eu repito reprimem a mulher a religião católica está tendo contestado o fato de a mulher não poder ser padre ser sacerdote a mulher pode na igreja católica ser cardeal pode ser cardeal porque cardeal é conselheiro não precisa ser padre para ser cardeal pouca gente sabe disso mas não pode por uma carta apostólica de 1994 que confirmou não criou confirmou esta proibição é de 94 agora 1994 menos de 20 anos carta apostólica assinada pelo Papa João Paulo II não pode ser ordenado a sacerdote então isto vai consolidando no senso comum no chamado senso comum que há diferenças sim que há diferenças na religião que há diferenças na religião e eu tenho certeza que o atual Papa que é jesuíta como eu quis ser eu quis ser padre jesuíta ele já está questionando esses conceitos que foram sendo consolidados ao longo do tempo e que são sim de alguma forma expressões da distinção para menor endereçada distinção endereçada à mulher eu quero celebrar esse momento de reflexão e trazer esses fatos ou essas relações talvez um pouco pitorescas um pouco ousadas para mostrar que duas coisas conspiram contra o reconhecimento do valor da mulher primeiro o senso comum às vezes evado de preconceito e em segundo o silêncio o silêncio da denúncia de não denunciar e o silêncio de aceitar são duas são duas ocorrências na nossa vida que devem ser combatidas com inteligência sempre conceito e acima de tudo com determinação muito obrigado presidente obrigada obrigado presidente sempre governador espiridão a mim a próxima inscrita é a deputada perfeita almeida mas o deputado luiz alberto tinha pedido um minuto em seguida por inscrição após a deputada perpétua o deputado major o deputado eu quero dizer o deputado o deputado eu quero dizer o deputado joão morais parabenizar a vossa excelência e a bancada feminina dessa casa pelo trabalho militante que tem desenvolvido aqui o deputado espiridão a mim falou do papel das mulheres em diversas religiões mas talvez ele não saiba que eu aprendi muito com as mulheres das religiões de matriz africana o candomblé ele é praticamente todo ele dirigido por mulheres são as matriarcas que nos ensina a respeitar todo todo o ser humano mas especialmente as mulheres e aprendi muito também na década de 80 90 70 80 90 com as mulheres do movimento negro unificado quando elas criaram um grupo de mulheres que naquela ocasião debatia muito o papel que as mulheres deveriam exercer na sociedade brasileira portanto aqui nós estamos em particular aderindo a essa campanha nós homens temos que demonstrar a nossa lesão na prática não é não só evitando não agredindo as mulheres mas também educando nossos filhos não é nossos companheiros no dia a dia da luta política para respeitar as mulheres acho que nós avançamos razoavelmente com a criação de uma política pública no que diz respeito às delegacias especializadas às várias especializadas para tratar dos crimes contra as mulheres portanto é nesse sentido que eu quero aqui também deixar aqui minha adesão a esse 21 dias de ativismo contra a violência combatendo a violência contra as mulheres e dizendo que nós temos que avançar cada vez mais e ir reconhecendo o trabalho de vossas excelentes mulheres parlamentares aqui nessa casa muito obrigado deputada obrigada deputado Luiz Alberto deputada Perpetua Almeida em seguida o masofaro eu queria registrar aqui antes deputada Perpetua e agradecer a presença do deputado Paulão sempre parceiro das nossas lutas e do deputado Arthur Bruno com a palavra deputada Perpetua Almeida para a presidenta querida deputada João Moraes uma referência no debate sobre as questões de gênero nesta casa e que também comandou a CPI da violência contra a mulher que visitou quase o Brasil inteiro colegas parlamentares queria saudar mesmo essa iniciativa e a luta da deputada João Moraes no período em que presidiu a comissão que apurou a violência contra as mulheres no Brasil para nós algumas coisas que vieram à luz do dia foram chocantes e assustadoras e que às vezes a gente sequer imagina que o nível de violência esteja da forma como estava queria aqui inclusive mostrar para os colegas parlamentares uma pesquisa do Instituto Avon que fez entre homens o Instituto Avon começou a perguntar aos entrevistados se algum deles se sentia ou tenha agido de forma violenta contra a sua companheira esposa namorada ou qualquer outra mulher da sua convivência 16% deles assumiram sim que tinham atos e atitudes violentas mas quando a pesquisa começou a enumerar as várias formas de violência contra a mulher esse número saiu de 16 e foi para 56 imaginem que os homens acreditavam que algumas das suas atitudes não eram consideradas atitudes violentas portanto a pesquisa de 16% quando se começou a dizer para eles o que era uma atitude de violência contra a mulher esse número foi para 56% portanto colegas parlamentares quase 60% dos homens brasileiros entrevistados numa pesquisa do Instituto Avon assumiram que usam da violência contra as mulheres e vamos aqui imaginar que dos entrevistados 60% assumiram que usam de atitudes violentas vamos imaginar também que uma parcela significativa talvez não tenha tido coragem de assumir qualquer ato de violência contra as mulheres então nós precisamos trabalhar de fato a cabeça masculina hoje brasileira a cabeça machista que acha que o que está fazendo não pode ser enquadrada num processo de violência contra as mulheres portanto nós temos uma tarefa árdua pela frente uma tarefa difícil que é mudança de mentalidade mudar mentalidades mudar a cultura da violência é algo que nós precisamos persistir e aqui esse debate nesta casa o processo todo da CPI de combate à violência contra as mulheres de fato é um processo importante que ajuda o Brasil e ajuda o parlamento brasileiro eu particularmente me animei muito aqui de saber a quantidade de homens que assumiram essa tribuna inclusive para abraçar a campanha da não violência contra as mulheres porque acredito que essa não pode e não deve ser uma campanha apenas de mulheres tem que ser uma campanha da sociedade brasileira mudança mental na cabeça dos nossos homens e na cabeça das nossas mulheres elas também de certa forma admitirem que alguma atitude masculina machista contra elas são sim de violência contra as mulheres isso é um processo de educação queria aqui encerrar dizendo o seguinte o plenário desta casa não pode de forma alguma votar ou aceitar um código de processo civil que retroage numa luta que foi importante o homem quando tem filho ele não tem mais escolha ele tem que assumir a sua responsabilidade portanto a pensão alimentícia é parte da responsabilidade com a sociedade com as crianças com seus filhos a pensão alimentícia não é o dinheiro da mulher é o dinheiro dado a formação a educação das nossas crianças para quem acima de tudo elas não se tornem novos homens violentos na sociedade brasileira portanto o código civil brasileiro no que se refere a questão da pensão alimentícia a prisão a prisão fechada é algo que se avançou muito no Brasil é mudança qualquer mudança nesse sentido é retroagir a legislação brasileira muito obrigada deputada João Moraes nós agradecemos a deputada perpétua acabamos de ser informados de que vai se iniciar a ordem do dia então eu solicitaria os dois inscritos eu solicitaria que os dois inscritos reduzissem o seu tempo um minuto para a deputada Zanetti um minuto para o deputado Domingos Dutra muito rapidamente porque nós estamos com a pauta é a hora do dia que a casa espera deputada Zanetti deputada João Moraes eu agradeço e eu quero fazer um registro importante de fato acontecido que vem acontecendo hoje aqui em Brasília eu participei pela manhã com o deputado Chico Alencar da manifestação de índios em frente ao Ministério da Justiça ele repudiu a portaria do Ministério da Justiça do ministro aliás para impedir a demarcação de novas terras inclusive as que estão em processo de reconhecimento dessa forma o governo só atende ao agronegócio e ignora os direitos constitucionais dos povos indígenas a saúde indígena loteada entre apoiadores corruptos como no Amapá mata das doenças mais primitivas é lamentável que tenham sido recebidos os índios que estão aqui na Conferência Nacional da Saúde Indígena com gás de pimenta no Palácio do Planalto mulheres indígenas que passaram mal e foram ignorados os deputados João Moraes ali na frente e dentro do Ministério da Justiça o ministro tem que receber uma comissão dos mais de mil e quinhentos índios que estão em Brasília participando da Conferência de Saúde peço ao ministro Eduardo Castoso que o receba em audiência e ouça as suas reivindicações para executar o que já é previsto em lei não vamos tolerar o genocídio também finalizando deputada João Moraes parabenizá-la por estar dentro desse debate sobre o machismo e que o machismo mata vamos fazer esse debate aqui dentro e vamos levar para os nossos estados para junto com as companheiras e os companheiros fazermos com que não aconteça todo esse feminicídio que acontece em nós Obrigada deputado mais ao Fábio dois minutos para que nós possamos começar a ordem do dia Senhoras e senhores senhora presidente eu gostaria só é bem rápido queria me conter apenas ao anuário brasileiro de segurança pública que registra no ano 2012 mais de 50 mil estupros no Brasil em 2011 foram 42 deputado Domingos Dutra no ano 2012 mais de 50 mil o que é que isso significa significa que a cada hora no Brasil que a cada hora no Brasil seis mulheres são estupradas isso é um absurdo e não chega nem perto esse número porque as mulheres não tem delegacias especializadas para poder serem socorridas além de serem constrangidas talvez o maior constrangimento que uma mulher venha a passar que é o estupro ela não pode chegar numa delegacia porque as delegacias não estão preparadas para receber as mulheres para contar o seu drama porque não existem delegacias da mulher suficientes no nosso país infelizmente até as delegacias as delegacias estão sendo fechadas imaginem só meus senhores e minhas senhoras as delegacias da mulher então senhora presidente eu termino a minha fala bem rápido somente chamando atenção porque o número de estupro no Brasil superou o número de homicídios 2012 mais de 50 mil e eu tenho certeza absoluta que este número não chega nem perto da realidade porque as mulheres deixam de prestar queixa porque não tem delegacias especializadas suficientes para receber muito obrigado senhor presidente só por registro nós agradecemos assumimos chamamos o último inscrito o deputado Arthur Bruno por 30 ciclones do secretário domingo segundo o trânsito eu parabenizo vossa excelência por presidir essa sessão pelo trabalho que tem feito mas vou ser breve para a gente votar pelo menos a PEC 55 que é dos agentes de trânsito queria me associar a todos que aqui nesta manhã e neste dia se manifestaram contra a violência à mulher nós não podemos aceitar nenhum tipo de violência mas a violência contra a criança contra o idoso e contra a mulher é inaceitável é uma covardia porque na verdade são as mulheres que cuidam de nós todos eu não tenho vergonha de dizer que lá na minha na minha família quem cuidava da minha família era minha mãe dona Raimunda tem 97 anos teve 20 filhos quebradeira de corpo que cuidava de tudo lá em casa quem cuida de tudo é a dona Núbia se não fossem as mulheres a humanidade já teria se destruído portanto nós temos um compromisso inarredável de construir uma sociedade limpa justa e sem violência e de todas as violências a violência contra a criança contra o idoso e contra a mulher é a mais abominável portanto parabéns a todos por essa sessão as palavras do deputado Domingos Dutra pressionados pela ordem do dia deputado Arthur Bruno presidenta três minutos presidenta Jô Moraes em seu nome eu quero parabenizar todas as mulheres parlamentares que fizemos uma comissão geral de um debate de elevadíssimo nível e com certeza terá repercussão na sociedade brasileira parabéns pela luta contra a violência a mulher mas senhora presidenta nós acabamos de ter duas reuniões muito importantes com o presidente desta casa Henrique Eduardo Alves a primeira com uma comissão da confederação nacional dos trabalhadores da educação estava lá o presidente professor Leão vários diretores vários parlamentares desta casa e em seguida tivemos uma outra reunião com os diretores e diretoras da CONFETAM que é a confederação dos trabalhadores e trabalhadoras em administrações municipais e a pauta era a mesma professores de todo o Brasil dois milhões e meio de professores das redes públicas municipais e estaduais vieram reivindicar desta casa que a lei do piso do magistério continue sem alteração e saíram com o compromisso do presidente que este ano não entrará em pauta qualquer modificação da lei do piso do magistério esse debate vai voltar portanto no ano que vem e isso é fundamental porque em janeiro haverá o reajuste salarial do piso do magistério público do nosso país portanto quero aqui parabenizar todas as lideranças sindicais todos os parlamentares que vem participando desse movimento de valorização do magistério com salários mais elevados com condições de trabalho com qualificação formação continuada formação inicial que tem uma convicção presidenta que essas duas reuniões foram fundamentais para manter os avanços que nós conseguimos nos últimos anos para o magistério público do ensino básico do nosso país e quero presidir quero parabenizar o presidente Henrique Alves pela sua sensibilidade e pelo seu compromisso com os sindicatos que de forma organizada vem ao presidente fazer as suas reivindicações justas e legítimas portanto parabéns ao magistério público básico do nosso país pelas vitórias obtidas nas reuniões de hoje deputado Arthur Bruno antes de encerrar essa sessão para se iniciar a ordem do dia 30 segundos deputado Adil Araújo e em seguida deputado Costa Ferreira obrigado presidenta João Moraes quero cumprimentá-la ao cumprimentá-la saudar todas as deputadas mulheres saudar o presidente desta casa por esta comissão geral esse debate de altíssimo nível onde nós estamos ratificando este combate que temos esta determinação contra a violência contra a violência para a mulher contra a violência para a criança enfim é fundamental que nós tenhamos esse destaque que a casa está dando na tarde de hoje gostaria de dizer minha cara presidenta que quando prefeito de São José Rio Preto tive por dois momentos mulheres vice-prefeitas a professora Maury a que eu quero nesse momento também render as minhas homenagens a doutora Eliana e também tivemos a oportunidade de criar quanto prefeito de São José Rio Preto a primeira secretaria da mulher na defesa da lei na defesa de portanto registro aqui minha cara presidenta as homenagens que prestamos a mulher brasileira complementando a contribuição a causa do deputado Adelio Araújo a sua palavra deputado o último antes da ordem do dia deputado Costa Ferreira muito bem senhora deputada Jô senhores parlamentares nós queremos cumprimentar a excelência pela iniciativa dessa comissão geral para debater a violência contra a mulher nós sabemos que hoje o Brasil está envolvido às voltas por violência das mais variadas e dos mais variados segmentos mas nós queremos nos ater rapidamente só para dizer que a mulher ela tem conquistado cada dia o seu lugar na sociedade e tem se destacado e nós parabenizamos essa atividade para concluir a atividade da mulher que tem dado uma lição a todo o Brasil da sua competência da sua capacidade em gerenciar todas essas situações principalmente contrariando contrária a violência que graça contra a mulher portanto deputado Adelio eu quero parabenizar pelo seu trabalho e também ver a preocupação deste parlamento em resolver o problema da violência contra a mulher obrigado nós cumprimentamos o deputado Costa Ferreira que passou durante muito tempo nessa sessão essa presença informa que foi cancelada a ordem do dia da sessão ordinária nada mais havendo a tratar vou encerrar os trabalhos antes convocando sessão deliberativa extraordinária para hoje quarta-feira 4 de dezembro às 18 horas e 20 minutos com a seguinte ordem do dia propostas emenda à constituição números 471 de 2005 e até 90 de 2011 consulta ao plenário sobre a manutenção do painel para a próxima pela ordem presidente pela ordem acabei de ler proposta de emenda à constituição número 471 novo painel acatada resumentalmente a exigência do papel está encerrada a sessão está toda via na bola da veita Obrigado.